Tchú-tchúrú-tchúrú Caraca, nem sabia que vocês estavam aí E aí, galera, eu sou o Loki Bom, pessoal, hoje estamos aqui com um filme de aventuras com monstros Com criaturas do Trevor Anderson Então é muito importante vocês assistirem até o final Deixar o gostei aqui embaixo E se você for novo no canal, se inscreve aí também Claro, galera, na aba de comentários é muito importante vocês comentarem Qual outra criatura vocês gostariam de ver aqui no canal Comenta aí porque quem sabe a criatura que você comentar Eu possa trazer um episódio futuramente Bom, vocês sabem que o filme é um compilado de vários episódios muito legais Então já pega aquela pipoca, aquele refrigerante e bora pro filme Lembrando galera que o canal tem uma loja oficial E por lá você pode garantir produtos exclusivos Como nossas camisetas com estampas muito bonitas E também as nossas peluças com muita qualidade O link da loja vai estar aqui embaixo na descrição Pra você garantir a sua Loja do Loki.com Em um acampamento no meio da floresta Uma criatura de gelo apareceu Ela congelou todos que estavam no local O seu nome é Ice Siren Head Uma variante poderosa do temido Siren Head O Cabeça de Sirene O que será que vai acontecer agora? Deixe seu gostei e já se inscreva no canal Caraca, finalmente a gente chegou Mika, pelo amor de Deus Da próxima vez que for reservar um resort pra gente Tenta um lugarzinho mais próximo Porque esse aqui é longe pra caramba Ah, primeiro que não é um resort É um acampamento de férias, cara Se você quiser um resort, na próxima vez eu alugo um negócio tipo Um cruzeiro, um negócio assim Só que por aí, a nossa empresa não tá com muito dinheiro Então tem que ser um resort de férias Alugou um acampamento pra gente passar nessas férias? Tipo, acampamento mesmo normal? Tipo, um acampamento? É um acampamento normal Com um quarto, com duas camas E um tipo assim pra cachorro Já não basta ficar dormindo com você Naquela beliche esquisita Agora a gente vai ter que... Ai, tá legal, tá legal Bom, Loki, você precisa ficar feliz, né? Vai ter macho melo, história na fogueira Provavelmente vai ter alguma garota lá Tá legal, é isso E além do mais, essa época do ano tá cheia de pessoas Você vai poder conhecer muita gente nova e muita gatinha também Tá legal Bom, é o seguinte, Mika Cadê o acampamento? Por quê? Ah, a gente vai ter que dar uma andadinha Mas é aqui perto, cara É porque esse era o ponto de ônibus mais forte Oi, Tozinho Tudo bem com você? O Tozinho tá te seguindo Você acha que foi inteligente trazer o Thor pro acampamento, cara? Ah, eu não sei Mas é porque eu não queria deixar ele em casa Eu sei que ele é um robô e tal, mas... Não, ele não é um robô Ele tem sentimentos Ele é um robô, mas ao mesmo tempo Ele é um cachorro que tem sentimentos É um robô novo, como podemos dizer Olha, se eu bater em você É Tozinho Ele vai te pegar Não, ele não vai fazer isso Ele gosta mais de mim Você quer testar? É uma configuração nova que eu botei nele Ah, peraí, você tá modificando Pega ele, Thor! Trouxa, pelo visto essa configuração não tá funcionando Que droga, cara Eu vou ter que dar uma ajustada nisso depois Mica, não é pra você Não presta pra nada, Thor Ai, ai, para de me bater, para Ai, caramba Pelo visto a configuração tá pra ele te bater, Mica Pelo visto Para, para Para É, pelo visto ele não gostou, não Qual é, Mica? Você não pode ficar configurando ele pra ele ficar agressivo com a gente, cara Ele é nosso amigo Ah, eu sei que ele é nosso amigo Mas é porque comigo ele só não gosta de mim por algum motivo Você, ele não funcionou Ah, eu acho que ele gosta de você, Mica É tipo uma relação de amor e, talvez, briga, sabe? É uma relação de namorado, sabe? Tipo, ele segue você, entendeu? Então, por isso ele gosta de você Agora... É a reação de amigo de cachorro Você já teve um pincher que eu sei, ele não mordia você também? Ah, é, sim, é Mica, o que você tá levando na sua mochila? Ah, só o básico, né, cara? Uma luneta, um pé de cabra, um liquidificador Pão, um manteiga, um aspirador de pão Tá legal, já entendi, vira de costas Vira de costas pra eu ver Um mousepad, um controle gamer Não sei se vai ter pincel demais Meu Deus do céu, a gente tá indo pro acampamento O cara traz um liquidificador, velho Tu quer fazer muito isso? Você não vai querer fazer, tipo, milkshake? Vai tá quente pra caramba, cara É verão Oh, boa ideia, né, milkshake Mas você vai pegar o leite, os ingredientes, aonde? Ué, deve ter uma lojinha aí Tipo, uma padariazinha Cara, esse acampamento é roots, cara Deve ter lojinha nenhuma Deve ser, tipo, um acampamento, assim, das antigas Com fogueira Olha aqui, ó Ele é roots, mas ele não é tão roots, assim Porque ele é meio no pé Acampamento de verão, tá vendo? Eu pesquisei Tem uma lojinha lá de ingredientes que a gente pode comprar Até porque eu não trouxe marshmallow Tá muito quente Senão eles iam derreter na minha mochila Aí depois a gente tem que passar lá na lojinha e comprar Tá legal Ô, ô, Mica, olha aqui Parece que o acampamento é... Em homenagem a você Ah, em homenagem a você É você que é o urso Eu não sou nada de... Parecido com um urso Eu sou mais parecido com um lobo Sabe? Forte Pegudo E fedorento Não, 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 não Você é essa a partir do fedorento Você é essa a partir do pedorento Tá bom, Mica Vamos entrar no acampamento Todo animal não escova os dentes Até porque ele não sabe escovar os dentes Ah, entendi Bom, já que você não me perguntou o que eu trouxe Eu vou falar Na minha mochila, cara Eu trouxe coisas muito mais necessárias Tá vendo aqui? Ah! Uma arma Uma faca, uma... Arma Olha aqui Uma arma nuclear, tá vendo? Eu tô vendo Por que que você trouxe uma arma nuclear, Loki? Ah, assim Eu não sei se você sabe Mas nós somos caçadores de monstros, cara Geralmente Sempre acontecem coisas inesperadas Em lugares inesperados Ai, tá bom Tá bom Deixa eu ver uma coisa O que que você tá procurando no celular? Não, eu tô tentando tirar uma foto disso Peraí Você tá... Por que você quer tirar foto das minhas costas? Qual é a tua... É que você... É que não tá combinando muito essa mochila com... Com a sua... Com a sua roupa Mas enfim Vamos lá Ai! Ai, que frio! Ah, isso que eu tava dando uma olhada Você não percebeu? Tem gelo aqui nesse lugar Que negócio... É, meu pé ficou frio Por que que será que tem gelo no verão, hein, cara? Será que talvez um caminhão que tava com... Já sei Um caminhão que tava lotado de sorvete Deixou cair alguns gelos É, acabou de chegar a carga de picolé, cara É a carga que eu vi na internet Que eles tão vendendo de graça Que da hora Quer dizer Tão vendendo de graça? Não é de graça É cortesia pra quem comprou o quarto 2x1 Ihihihi Ah, mas... Então, a gente tem direito, né? Mas peraí, você não comprou só um quarto? É, um quarto com duas camas Normalmente, é uma cama só Ah, entendi Então isso vale como dois por um Mas ó, tá cheio de gelo aqui, cara Olha, tem até uma estátua de gelo ali na frente Deve ser a Festa do gelo A festa do gelo? Olha só, de novo esse tal de urso aqui É, pelo menos tem umas coisas Tem mais gelo aqui Que estátua? Aquela estátua de gelo ali, ó Mica Mica do céu, cara, isso não é estátua de gelo Parece ser uma pessoa congelada Caramba É verdade, essa estátua é muito realista Mica Não acaso você é burro ou se faz Isso não é uma... Ai, parece uma pessoa mesmo, Loki, dá uma olhada É, não é que parece uma pessoa É uma pessoa mesmo E ela está congelada, aparentemente ela estava correndo de alguma coisa Olha, eu acho que é um guarda florestal, Loki Olha aqui o estrago que fez Parece que foi um golpe de bola de gelo Alguma coisa do tipo, olha aqui Meio que fez um buraco dentro do estacionamento Olha que doideira Caramba, cara O que aconteceu aqui? Peraí, tem uma outra pessoa ali congelada Deixa eu dar uma olhada Ah, eu acho que você não vai conseguir fazer o que você queria Que era falar com as gatinhas, Loki Deve estar todo mundo congelado já É, mas isso... Caraca, está congelado também Mas isso é esquisito Quem faria isso, Mika? Quem congelaria essas pessoas? Coisa boa que não é Ainda bem que você trouxe suas armas Eu nunca critiquei essa escolha É, pelo visto a gente ia atacar o litificador na cabeça do monstro, né? E uma luneta É, o meu pé de cabra Que eu trouxe exatamente pra isso Ah, e por que você trouxe uma luneta? É, pra olhar no escuro a noite Assim, as estrelas Pra ver as estrelas? Ah, eu não pensei Ah, boa, boa Pra trazer a namorada, né? No meio da fogueira A falar Olha as estrelas no céu Eu pensei em usar com você ali mesmo Tá legal, deixa pra lá O Mika é o seguinte A gente precisa pensar, cara Porque alguma coisa aconteceu nesse acampamento Talvez um monstro de gelo E eu só consigo pensar em O monstro das neves Sabe? O abominável monstro das neves O pé grande Ah, mas o pé grande não existe Ah É sério que você quer falar que um monstro não existe? Tipo assim, não sei se você lembra Mas a gente já lutou com coisas meio esquisitas Eu sei, mas é que o pé grande é muito irreal, né, cara? Tipo, tudo bem existir um monstro de gosme enorme Uma cabeça de cedo Entendi, o pé grande é irreal Mas uma bola de carne com boca Que a gente já enfrentou Não é nada irreal, né? Não Ai, deixa pra lá Tá, procura algumas pistas então Deve ser um monstro das neves Então qual é a sua palpite? Hum, deixa eu pesquisar na internet Pesquisar na internet? Nossa, tá frio aqui dentro Eu acho que a gente tá enfrentando Um bicho chamado Siren Ice Não é Ice Siren? Porque no inglês é ao contrário Só se fosse em português Aí seria Siren Gelo Mas como é que você chama o Siren Head? Siren Head Cabeça de sirene Ah, entendi Mas esse aí pode ser o Ice Siren Head, não é? Pode ser o Ice Siren Head, então Siren Head Ice Tá legal, tanto faz o nome dele Mas a questão é Ice Siren Head? Eu acho que eu já ouvi falar disso Mas ele não tem poder de congelar Sirene de gelo Meca, você ainda tá no nome? Eu tô lá na frente Você tá ainda lá atrás Tenta raciocinar Ué, como assim ele não tem poder de gelo? Ele é de gelo Ah, é, mas eu achava que era só a configuração do corpo dele Mas aparentemente é além disso, sabe? Parece que ele deve ter habilidades É, e tudo ficou frio aqui, olha só Tá Isso se se confirmar mesmo, né? Porque eu ainda acho que pode ser o Abominável Homem das Neves É, pode ser Mas eu acho que não é Porque esse cara aí não existe Qual é? O Abominável Homem das Neves existe sim, cara Tem várias histórias sobre ele Se ele existisse mesmo Ai, tá muito gelado aqui Toma cuidado Se ele existisse mesmo Alguém já teria falado no isso é verdade.com Como ninguém falou Eu acho que não existe Ah, porque deve ter outros sites, né? E o isso é verdade.com Meca, tem alguém ali congelado Meca, tem alguém congelado aqui Ah, essa não, cara Ai, era uma pessoa muito estilosa Tipo, olha isso Ela tava tomando vários Ice Ice Ele tá vivo ainda E aí, cara Você tá bem? Eu acho que ele deve ter perdido a voz Talvez o gelo dele Deve ter congelado as cordas vocais Dizem que se você ficar tomando coisa gelada Você fica sem voz Ele tava tomando um picolézinho, cara É, então Foi o que eu falei Os Ice Ice Esses picolés são mó bons Será que dá pra pegar um? Não, não tem que pensar nisso agora A gente tem que pensar em achar o Ice Ice Mas esses Ice Ice são mó raros de encontrar Ai, tá gelado demais Gelado, gelado Caraca, pelo amor de Deus Pensei que eu ia pra um acampamento de férias legal Mas pelo visto só tem coisa gelada aqui, hein, Meca? Que furada que você trouxe a gente Ah Eu acho que isso aqui era pra ser nosso quarto Não, isso aqui é o quarto de outra pessoa Não vou nem entrar Meca, você tá... Você por acaso viu aqui na frente? Ah! Eita, tem uma galera congelada, Loki Mas você me jura? Eu tava... Pelo amor de Deus Thor, faz alguma coisa Mordisca a bunda dele Porque não é possível Isso, fica nessa posição mesmo Thor adora morder a bundinha assim Não, eu tô tentando dar uma olhada Pra ver se a gente consegue acessar ali dentro Pra que você quer entrar nesse negócio de gelo, cara? As pessoas já estão congeladas Olha ali, tá todo mundo congelado Pelo visto Eles estavam jogando RPG? Parece, não parece? Tipo, eles estavam... O que que tem cara? Eles deviam estar só conversando Não tô vendo nenhum tipo de dado ali Às vezes ele tá na mão da menina Porque ela tá com a mão fechada Ah, tá segurando assim, né? É, pode ser que ela ia atacar os dados Na hora que o Ice-Sary Head chegou e congelou eles Olha, tem outro acampamentinho aqui O monstro abominável Homem das Neves Tá bom, Loki Vamos procurar a nossa tenda E vamos nos estabelecer E vamos dormir Quê? Mico, você não entendeu, cara? Aqui a gente tá no meio de uma missão, cara Ainda bem que eu trouxe as minhas armas Deixa eu pegar aqui Ah, é verdade Eu tinha esquecido disso Cara, me dá a sua arma Senão eu não vou conseguir me proteger Ah, é, 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 é Mas cada um com os seus problemas Você não quis trazer O problema é seu Então tá bom Quando a gente resolver esse problema E salvar todo mundo Eu não vou dividir Marshmallow com você E nem o meu liquidificador Ah, é sério? Nem? Mas esse liquidificador é meu Mas eu que trouxe Ah, faz isso Eu não quero Tá, tá legal Tá legal Vem que eu vou te dar uma arma então Porque Isso é porque eu tô com medo de você Meio que, sabe? De arrastar pra cima Então, pega aí Só por causa disso Que você tá me dando uma arma? Claro Claro Isso quer dizer que eu me importo com você, né? Que conversa fiada Tá legal Vamos procurar onde tá esse bicho, velho Porque pelo amor de Deus Ele tá, pelo visto Deixando um rastro de congelamento aqui Ah, eu vou ver se não tem sobrevivente Mica, se for o Ice Siren Head Dentro da casa não vai adiantar nada Eu tô vendo se não tem ninguém Que viu ele, cara Por aqui Nessas redondezas Ah, pensei que você estivesse indo pro banheiro Fazer o número dois É, mas O estranho é que Se fosse o Ice Siren Head A gente já Ai, caraca Mica, o que você tá vendo aquilo ali na frente? Eu tô Eu acho que é o Ice Siren Head É, mas Parece que ele tá Sentado Perfeito Acabamos por aqui, Loki Ele tá sentado Ninguém quer Isso não faz nenhum sentido, cara Qual é? O Ice Siren Head Tipo, ele tá sentadinho Pera aí Eu acho que ele tá Derrubado Parece que alguma coisa derrubou ele Ah, pera aí Então alguém já fez o nosso trabalho Tem outros caçadores de monstros aqui na região? Eu não sei, cara Mas pelo visto Alguém fez o nosso trabalho E eu não quero nem descobrir quem foi Pra ser sincero Pra mim tá de boa Caraca Olha como ele é bizarro Ele é muito diferente do Siren Head normal Eu nunca vi um de perto Olha isso, cara Tipo, a língua dele parece ser aquelas línguas de cobra Parece que ele tava mascando o Babalu Olha ali É tudo estranho É uma língua azul Sabe quando você masca bastante o Babalu E a língua fica toda azulada? Eu sei É meio estranho, né? Ai, olha o tamanho da mão desse bicho Loki, dá uma olhada ali na praia Eu vou dar uma olhada nele Pra ver se ele tá vivo ainda Cara, vou dar uma olhada na praia Pra quê? O bicho já tá morto Você encontra alguém ali, cara Caraca, esse bicho tem Poder de congelar Olha isso Ele congelou até um lago, cara Sério? Tá tudo congelado aí? Olha, tem um jet ski ali na frente Caraca, a gente podia Dar uma volta de jet ski, né? Só que pelo visto Eu acho que o nosso passeio babou Não tem como ficar aqui, cara Tá tudo congelado A gente vai ter que voltar pra casa Ah, cara A gente pode tentar tirar aquele jet ski, ó Dá pra vir por aqui, ó Ai, se bem que tá muito gelado É isso que eu ia falar Tá um gelo puro, cara Qual é? Não você tá sentindo o friozinho daqui de longe, não? Eu tô Ainda mais que a praia sempre tem um ventinho, né? Vamos sair daqui, cara Tá, tá legal Pelo visto, a gente tem que ir embora mesmo Mas a questão é Não, agora a gente pode curtir Porque se... Que mané curtir, cara Tá cheio de gelo aqui Vamos meter o pé daqui Antes que coloque a culpa na gente Pelo amor de Deus Ô, cabeção O Saren Ice foi derrotado Então significa que agora a gente pode curtir E eu não vou perder meu dinheiro Ah Que man... Tem muita coisa pra fazer ainda, cara Sei lá Eu tinha lido que tinha um cineminha Olha ali O quê? Olha ali Ah Peraí Ele tá aqui, mas... Peraí Ele tá derrotado aqui Tem dois Saren Red de gelo Aí você tá brincando comigo Tipo, se um já era ruim Agora tem dois, Mika Loki Eu falei que não era o pé grande, cara A gente tá... Pelo menos a gente tá pronto Por causa da sua arma Pelo menos a gente tá pronto Por causa da... Eu não sei se a gente estaria pronto não, Mika Porque você viu, cara Ele tem poder de congelar Então tem que tomar o cuidado Porque senão Ele vai congelar a gente Igual as pessoas que a gente viu Tá bom, Loki Vamos tomar cuidado Vai você na frente, beleza? Eu vou passar um pouquinho longe desse aqui Porque esse aqui também tá com um cara que... Sei lá Vai que ele levanta Vai que ele levanta Eu tô com medo Caraca Olha isso, mano O bicho é grandão em pé Olha o tamanho daquelas mãos, cara Toma cuidado Porque aquele tapa ali, ó Se você tomar Vai ser só um... Será que você não entendeu? Entendi É Eu vou acabar falecendo É, mas fica tranquilo Que o Thor tá junto com a gente Thor É Ativa o Thor modo de batalha Mordisquinho na bunda Tá Vai lá, Thor Vai na frente Mika, você desconfigurou todo ele, né? Eu não sei como configura de novo, cara Mas eu acho que se eu chegar perto do bicho primeiro O Thor vai conseguir atacar ele Tá, tá legal Toma cuidado, cara Toma cuidado pra não ser congelado Eu vou vir pelos flancos Ai, você vem pra cá, seu feio Vai pra cá Calma Ah, ele tá vindo aí, cara Vai, Thor Me protege Mordisca ele, Thor Mordisca ele, Thor Ai, Thor, socorro Meu Deus do céu O Thor tá nem aí, Mika Pelo visto a função de batalha do Thor tá desligada Qual é? Ai, atira Como é que eu faço agora, cara? Sai de perto Sai de perto Eu vou atirar Eu vou atirar Atira, Mika Vira e atira Vira e atira Sai da frente, Thor Meu Deus do céu O Thor tá te atacando, Mika Ele não sai da minha frente Por isso que eu atingi ele sem querer Ele fica papo Meu Deus Ele tá demodiscando, Mika Ele tá demodiscando Vai, atira nesse... Vai, vai, vai Atira nele Atira nele Eu tô atirando, cara Só que o problema é que eu tô quase sem munição Tô usando poder nuclear agora Toma, bicho feio Toma poder na sua cara Toma, bicho feio Sai de perto da gente Ai, deixa eu correr pra cá Corre Ai, meu Deus do céu, cara Parece que o clima tá todo gelado, mano Tô sentindo um bom frio E olha que eu sou calorento, cara E olha, é verão Por isso que eu não trouxe nenhum tipo de roupa diferente É, ninguém ia imaginar que estaria tudo congelado, cara Isso aqui não faz nenhum sentido Toma, toma Toma, vai Vai, atira nele Vai, 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 vai Ah, poder máximo nuclear Vai, aquece esse bicho Mika, eu acho que é por isso que ele não tá conseguindo congelar a gente, cara Eu tô tacando muito poder nele Meio que quente, sabe? Nuclear E aí ele não consegue usar os poderes Boa, Loki Continua, cara Vai, poder nuclear Não fica na frente Não fica na frente do tiro Toma cuidado Tá Ai, caraca Cuidado com o Thor também Vai, eu tô só Tô aquecendo ele Tô aquecendo ele Ai, ai, ai Ah, ele te deu um tapa Toma cuidado Ai, poder nuclear Três mil Vai, vai, vai Ai, caraca Recarregando Ai, Thor Sai da frente, Thor Sai da frente Ai, calma aí Eu vou dar um jeito nisso, Loki Bora com isso, Thor Sai daí, sai daí, Mika Você tá no meio dele Eu tô tentando sair Só que ele me prendeu Agora sim Tá difícil acertar ele E o Thor também tá embaixo Foi mal, Thorzinho Foi mal Vai Pronto, o Thor tá bem O Thor tá bem Vai, vai, vai Meu Deus do céu Esse bicho O Thor tá querendo modificar meu bumbum Correto, ó Eu tirei Eu tirei ele de perto de você Relaxa Pelo amor de Deus, Thor A gente é amigo Vai, tira Aí Aí Conseguimos, Loki Meu Deus Pulverizei a criatura Boa, cara A gente conseguiu, Loki Finalmente Caraca Pelo amor de Deus Meu pé ficou até Meio gelado Sai desse lugar aí É lama Acho que não é uma lama É meio Sei lá Negócio esquisito Tá, Mika Conseguimos, cara Enfrentamos o Saringhead de gelo Mandamos beijo Isso Finalmente agora A gente pode curtir, né, cara? Que Mané curtir A gente vai ter que ligar pra polícia Que ligar Ah, tá A gente pode ligar pra polícia E depois curtir Outro dia Quem sabe, Mika Ah, cara Mas por que, Loki? Isso foi um sinal pra gente Não ter férias Porque isso mostra que Como nós somos caçadores de monstros E ficamos, assim Sempre atentos Umas ferezinhas Pode meio que Causar um problema Pra humanidade Imagina a gente Então eu não quero mais Eu quero tirar férias também, cara Eu sou uma pessoa normal Com desejos normais Mika, você não é uma pessoa normal Você é um cazador de monstros Entendeu? Você é mais do que Normal Você é anormal Tá bom, tá bom Tá bom Talvez você esteja certo Em alguns pontos Ah Imagina se a gente tirou umas férias E um monstro gigante Ataca a cidade E a gente não vai estar lá Pra proteger ela Entendeu? Nossa, você me deixou mal agora Fica tranquilo Quem sabe daqui a três anos A gente tira umas férias Tá bom, cara Vamos pra casa, então É, ele tem que ligar pra polícia E avisa a companhia Pra tirar aquele negócio ali, ó O Iceman Head morto Pelo amor de Deus Tá bom É tudo eu Tudo eu Ai, que prova Qual é? Eu queria só ter uma viagenzinha de paz, mano Pelo amor de Deus Ainda bem que o meu celular descarregou Então vai ter que ser você pra avisar Ah Você fez de propósito Em um ferro velho da cidade Uma criatura que se camufla de carro apareceu O seu nome é Karite Sua cor é vermelha E ele possui vários olhos em suas laterais Será que eu e o Mika vamos conseguir enfrentá-lo? Veja o vídeo até o final para entender Família, pra quem não sabe O canal tem uma loja E lá você pode encontrar camisetas exclusivas Com estampas iradíssimas Só que agora eu vou sortear pra vocês A nova camiseta Locketor Mas pra isso vocês precisam me seguir lá no Insta Que o link vai estar aqui embaixo nos comentários E meio que curtir essa foto que tá aparecendo pra vocês E comentar o porquê vocês merecem ganhar essa camiseta E vocês também precisam marcar um amigo e uma amiga É só isso E aí vocês já vão estar participando do sorteio Pra receber em casa Na sua casa Essa camiseta maravilhosa E de graça, mano Então na moral Não perca essa chance Que vai ficar até o final da semana Então você não tem muito tempo Pra fazer isso Vá lá agora Tá legal, Mika Tamo chegando Esse é o ferro velho que eu falei pra você Que a gente vai encontrar uma nova criatura muito bizarra Peraí, impossível Você tá dormindo Você tava acordada um minuto atrás Tô brincando, cara Eu tô acordadíssimo Da última vez que a gente fez uma missão Você reclamou que eu fiquei a viagem toda dormindo Então dessa vez eu não dormi nadinha sequer É, tô gostando de ver Eu que tô cuidando dele o dia inteiro, Loki Você não faz nada pra ele Ô, Mika Eu comprei ele e eu montei a primeira vez Não é só porque você tá cuidando dele agora Que ele vai deixar de ser meu Entendeu? Então quem que tira o vazamento de óleo sempre? Eu Você não faz isso Quem que dá os preguinhos pra ele comer? Eu Você não faz isso também Ele come prego? Eu não sabia que eu vou... É, parafuso Ele mastiga assim Tá legal, Mika Tá legal É o seguinte Então ele é meu e seu Tá bom assim? Meu e seu? Tá bom, do Mika e do Loki Eu vou ter que botar aqui Depois uma colheirinha pra ele Sabe aquela colheirinha de achados e perdidos? Vou colocar donos, Mika e Loki Não, vai parecer que a gente é um casal Vai ficar bem ruim essa ideia Melhor você... Mas o cachorro não é nosso? Não, não, não Deixa só Mika então Tá muito melhor Ah, perfeito Ele é meu Não É só a coleira que vai estar Mika Mas no caso os donos sou eu e você Só que não vai estar na coleira, entendeu? Tá, entendi Eu vou botar Mika e Loki na coleira Meu Deus do céu Mas como é burro Tá legal Ô Mika, você já tá entrando com... Calma aí, cara Deixa eu explicar primeiro o que tá acontecendo Tá, explica aí É que eu ia falar com um moço pra deixar a gente entrar Mas não tem nenhum moço aqui É, é isso que eu ia falar, cara Isso aqui é um ferro velho Basicamente uma criatura muito esquisita apareceu por aqui O nome dela é Car-Ether Uma criatura que consegue se transformar em carros Ela consegue se camuflar Por esse motivo O ferro velho é um lugar perfeito pra ela O nosso objetivo da missão é encontrar essa criatura no meio dessas pilhas de carros E lembrando que ela é muito perigosa Tem dentes afiados e vários olhinhos na lateral Mas vai ser tranquilo, né? Porque ela só come carros, Car-Ether E ela não deve ser um carro, já que ela come carros Então... Você não entendeu? Ela é... Ela é um Car-Ether Na verdade, ela é um carro comedor Ah, peraí Ah, um carro comedor não é uma comedora de carros Entendi Então significa que qualquer carro aqui pode ser o Car-Ether É, exatamente isso que eu tô falando E de acordo com o meu relatório Ela apareceu por aqui Então temos que ficar de olhos abertos Você não toma carro nada Deixa eu me esconder Você deixou todo lado de fora? Isso é porque você falou que ele é seu amigo Ele não tá conseguindo passar nessa porta Deixa ele aqui comigo Tá, ô, ô, Mica É o seguinte Fica tranquilo, cara Trouxemos aqui nossas armas superpoderosas E aí a gente vai conseguir enfrentar ele com maestria Ah, maestria, tá bom Então, o Thor vem aqui comigo Thor, a gente vai olhar daqui de cima e você fica aí Tá bom, Loki? Mas que cara medroso Tá legal Ô, ô, Mica A primeira coisa que a gente precisa dar uma observada É olhar pra ver se o Car-Ether é algum carro desses aqui Porque como eu falei pra você Ele tem a habilidade metamórfica Então ele consegue se transformar em veículos Eu não sei se ele consegue só transformar em carro Ou em caminhão, ônibus ou qualquer outra coisa do tipo Então, acho melhor a gente utilizar a nossa arma nuclear Pra testar em todos os carros Um de canal Ah, todos os carros Mas se a gente acabar destruindo eles, Loki Eles já estão destruídos A gente tá no ferro velho Eu sei, mas e se a gente explodir eles por um acaso E aí chamar a atenção de todo mundo? Fica tranquilo, cara Esse aqui não é uma granada Uma arma de granada, não Esse aqui é uma arma nuclear Ela utiliza outro tipo de... Ah, tá bom Então eu vou começar a atirar nesses daqui na direita, então Ai, caramba Mika, 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 Mika O que foi? Cadê você, cara? Tem um negócio aqui na frente Um policial, ele aqui Ah, é sério? É, eu acho que ele foi atacado pelo... Pelo... Pelo caríter, olha isso Ah, não Será que ele tá vivo? Vivo? Eu acho que ele não tá, cara Dá uma olhadinha Dá uma olhadinha de perto Thor, não pisa no sangue, Thor Thor, sai daí Eu não consigo ver o pulso dele, Loki É, mas eu acho que ele deve estar mortinho da Silva Tá legal, tá legal Então provavelmente a gente tá certo O Caíter passou por aqui E ele é mais perigoso do que a gente pensava, cara Porque ele jogou o cara aqui pra cima do contêiner Loki, não se mexe O que? Aquele carro tá olhando pra gente É esse aqui, ó Toma essa! Ah, Mika Eu acho que não era ele De onde você tirou que esse carro tava olhando pra gente? Ele nem tem olhos Ah, é que ele tava... Parecia que ele tava olhando pra gente, cara Peraí, você achou que o farol dele seria um olho? É isso? Eu não tô entendendo É, mas é que ele tava tão paradinho assim, ó Ele tava assim, ó É, não sei se você percebeu, mas Todos os carros daqui estão paradinhos Não, não, mas ele tava assim, ó Então esse aqui também tá olhando pra mim Ah, é verdade, pode ser esses três! Mika É isso que eu tô tentando explicar pra você Mas a sua cabeça parece que não pensa Todos os carros estão parados do mesmo jeito Ah, então qualquer um pode ser o caríter Meu... Meu Deus do céu, cara É impossível trabalhar com uma pessoa tão inteligente, hein? Mas tem um carro de policial! Toma, é por isso que eles morreram! É um carro de policial! Atira nos carros de polícia! Ai, Thor Eu não sei por que você fica cheirando a bundinha do Mika Ainda atrás dele Porque ele é muito burro, Thor Ele vai te levar pra morte algum dia Eu não vou levar meu amigo Thor pra morte coisa nenhuma Ah, e tem um outro policial morto ali na frente, cara Oh, não Tá vendo ali? Parece que devia ser uma dupla de policiais, cara E provavelmente o Caíter atacou também um carro da polícia Olha ali Tá vendo? Tá pegando fogo e tudo Caramba, cara Tá tudo pegando fogo por aqui E essa não! O que a gente faz, Loki? A gente precisa achar esse carinho Policial, você tá legal? Policial, você tá legal? Tá, eu acho que ele tá morto Ah, Loki! Você viu? Você viu? Você viu? Ele passou ali na frente Você viu, cara? Você viu o que eu vi? Eu vi! Cara, o Relâmpago Marquinhos, cara Vamos pedir uma foto pra ele Relâmpago... Que... Ih, eu acho que ele foi muito rápido Eu não vi ele Que mané Relâmpago Marquinhos, cara? Aquele é o Caíter Foi a criatura que eu falei pra você, cara Ah, peraí Aquela ali é o Caríter? É, é o Caríter Tu não viu que tinha vários olhinhos piscando? O Relâmpago Marquinhos não tem vários olhinhos Só tem dois olhinhos na praia da frente Ele tem vários olhinhos, só que na frente, né? Dois olhos, igual um ser humano normal É, mas aquele ali tinha vários olhos Tinha mais de dois Ih, rapaz, eu nem reparei esse olhinho A parte da frente dele Tá enxergando bem nessa visão? Eu tô, mas é porque tinha grade aqui, ó Tá vendo? E eu tava olhando pro Thor na hora Eu olhei de relance Tá legal, então O Caríter passou por aqui Agora a questão é Pra onde ele foi? Pelo menos ele não tá transformado em carro normal Ele tá transformado na versão dele de criatura monstrengue Então a gente não vai ter tanto trabalho pra descobrir Aonde ele tá escondido É verdade Eu acho que se a gente for pra lá A gente vai encontrar ele Vem, vem Thor Mas... Mas a criatura foi pra cá Ah, é verdade Ela foi pra isso Só que eu tava pensando que ela podia fazer um retorno aqui E pegar a gente, entendeu? Tá legal, Mica Não, ela não fez o retorno Ela veio pra cá E olha só Tem um estacionamento aqui logo aqui na frente Faz sentido ela ter entrado no estacionamento pra se esconder Olha, não parece que tá escrito PIX? Faz o PIX P-Y-X Só tem P ali, escrito Só que... As árvores parece que tá escrito Y-X, ó Nas vinhas Tá legal Você não entendeu a piada? O Carita é uma criatura que ela se camufla como carro na cidade Por isso que ela meio que consegue disfarçar E aí quando ela se alimenta Ela ataca as pessoas E depois ela volta pra forma de carro E fica escondidinho Enquanto o seu estômago digere A última criatura que ela matou Peraí, então se ela tá com forma de monstro Quer dizer que ela não comeu ainda É, quer dizer que ela tá com muita fome E eu não quero ser a comidinha dela Acho que Thor, a gente tem que ir pra casa, né Tem que trocar os seus parafusos Tomar um pouquinho de óleo, gasolina Tá faltando, não é Thor? Ô Mica, a gente tá aqui pra isso Pra enfrentar ela Pra ela não comer outra pessoa, cara Tá bom Só porque eu não quero que seja outra pessoa no meu lugar e no seu Eu também não quero que seja a gente Então é por isso que eu vou dar o meu melhor Tu tá dando o seu melhor até agora? Aham Então ferrou, a gente vai morrer junto Ei, cara, eu tava fazendo piada pra descontrair do Pix E você não deu risada E agora você tá fazendo piada de mim? Eu não tô fazendo piada nenhuma de você Eu tô só falando a verdade Meu Deus do céu Poxa, pior ainda Agora você magoa mais ainda, cara Mica, peraí Dá pra você prestar atenção? Lembra que você falou que é ficar de olhos bem abertos Eu não tô vendo isso Ah, tá, olhos bem abertos Aham Vai passar Fica você e o toco Ah, tá bom Eu acho que ele foi pra lá Ah, tá legal Vai pra lá então, pelo amor de Deus Peraí, não Olha lá Por que você tá em trastornos do estacionamento, cara? Porque, como eu falei É o lugar perfeito pra esse camuflar Estacionamento tem vários carros É o lugar que eu acho que o Caíter iria gostar Ele não vai tá aqui dentro Ele deve ter ido pra outro lugar, cara Aqui seria óbvio demais Igual você falou Aqui tem muitas coisas pra ele comer Eu tô vendo olhos ali na frente Peraí, você tá Você tá ouvindo esse barulho de motor? Olhos piscantos Cara, olhos piscando Olha ali na frente, olha Bom, até onde eu sei pode ser o Relâmpago Marquinhos Relâmpago Marquinhos não existe, cara É o meme do Relâmpago Marquinhos Do filme Carros Ué, eu sei do Relâmpago Marquinhos O Marquinhos Mas Se ele não existe Então o Caíter também não pode existir Aí quebrei a sua teoria Mica, aí você luta contra monstros Não contra memes Ah, tá Mas alguém podia fazer o monstro do Relâmpago Marquinhos Ah, ninguém fez ainda Tá legal Ninguém fez Tá legal, tá legal Eu vou parar de brincadeira Deixa eu dar uma olhada Manda o Thor, fica quietinho Fica quieto, Thor E vai no meu sinal só Não confunde o Loki com o carro Ai, corre, meu Deus do céu Ai, Loki, o que que é isso? Ele querendo me engolir Sai fora Meu Deus do céu, Mica Ele tá me olhando com esses olhos piscantes Olha esse bicho Que coisa feia Meu Deus, ele veio que nem o Relâmpago Marquinhos Ele tá me olhando muito rápido Eu falei que era o Relâmpago Marquinhos Ai, sai fora Meu Deus do céu, Mica Olha a quantidade de olhos que esse bicho tem na sua lateral, cara Eu tô tentando afastar ele de você, cara Mas ele é muito rápido Meu Deus, ele é muito rápido mesmo Ele deve acusar o que? Uns 150 quilômetros por hora Sai fora Corre, corre Mica, toma cuidado pra mim acertar Desculpa, desculpa Faz só um tirinho na bundinha Vai, atira nele, atira nele Ai, caramba Meu Deus do céu, sai fora Tô recarregando, Loki Calma aí, agora sim Ai, caraca, tô indo pra ponte Tô indo pra ponte Lá ele pra lá, rápido Meu Deus do céu, sai fora Sai fora Vai, atira nele Toma Sai de perto de mim também Eu vou jogar ali pra você, Loki Não, 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 não Joga pra mim não Joga pra mim não Joga pra você Ah, você tá jogando ali pra mim? Não, 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 cara Ai, 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 ai Ai, não, tira, cara Ai, ai, ai Meu Deus do céu, sai fora Meu Deus, cara Esse bicho, ele é todo gosmento Ele é um carro Mas ele não faz sentido Porque ele parece ser um carro Feito de gosma vermelha E tem vários olhos na sua lateral E fica piscandinho os olhos, cara É um negócio de até calar frio, sabe Dá ciro e cutico no bumbum Ai Agora sim, conseguimos jogar ele pra loja, cara Vai, 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 vai Agora sim, a gente tá fazendo a triangulação Vou, vou, vou Vai, vai, continua Ai, droga Quando recarrega, ele vem muito rápido Porque ele se movimenta rápido Cadê ele? Conseguimos Conseguimos Acabamos com ele, Loki Eu tô atapotado com você O que você fez com ele dessa vez? Ai, olha Eu ainda não configurei ele direito Então, às vezes, quando eu atiro Nem ele fica bravo Mas ele já para, ó Eu sei como é que é, Thor O Mika realmente, ele é uma Sensação Oh, deixa eu falar Pega ele, Thor, pega Ele não vai me pegar, cara Eu falei pra você que eu também sou um dos donos Que droga, cara Eu tenho que arrumar esses comandos logo? Que saco, Thor Peraí, você tá tentando configurar pro Tom me atacar? Não Não, não, não Você acabou de falar que tá configurando pro Tom me atacar Ai Tá, não é especificamente você Não é especificamente É a cor rosa Mas, mas eu utilizo rosa Então, não é especificamente você Ah, você é um engraçadinho, né? Você acha que eu sou algum burro? Aí ele vai dar uma mordida no seu bumbum e você vai ficar triste É, é isso que ele vai fazer contigo já já É, dá uma mordida no seu bumbum É, e eu não uso cueca Quer saber de um negócio, Mika? Cueca rosa, talvez eu use Será que ele tem visão raio-x? Ah, eu não sei se ele tem Tem que dar uma olhada no manual Mas quer saber de uma coisa? É, senão eu vou ter que tirar o cueca rosa Você me irritou nessa missão Então, lembra aquilo que eu falei pra você que eu ia comprar um hamburguinho? Eu não vou comprar nada Não, 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 mas peraí Como é que eu te irritei na missão sendo que eu concluí ela muito bem? Conclui muito bem? Você tá de sacanagem A criatura me deu várias mordiscadas Você nenhuma vez tentou evitar isso Eu te ajudei, cara Eu fiquei jogando ela pro lado oposto Você que não viu É, eu vi que você ficou jogando ela pra cima de mim Isso sim E agora eu vou comprar hambúrguer só pra mim E parafusos pro Thor É isso que eu vou fazer É sério? É, é sério Então eu quero ver você pegar eu antes de você chegar no seu carro Ai, 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 para, para, para Eu esqueci, você tocou a chave, né? Tchau, falou, mi Cavaleiro Não, peraí, peraí, cara Trem Ither Uma criatura perigosa Ela possui a habilidade de se transformar em um simples metrô Ela se camufla para assim atacar suas presas desavisadas Em sua forma original Ela possui dentes afiados Olhos por todo o corpo E uma pele avermelhada Será que eu e Mika vamos conseguir enfrentá-la? Assista o vídeo até o final pra entender E é claro, deixa já o seu gostei Família, pra quem não sabe, o canal tem uma loja E lá você pode encontrar camisetas exclusivas Com estampas iradíssimas Só que agora eu vou sortear pra vocês A nova camiseta Locktor Mas pra isso vocês precisam me seguir lá no Insta Que o link vai estar aqui embaixo nos comentários E meio que curtir essa foto que tá aparecendo pra vocês E comentar o porquê vocês merecem ganhar essa camiseta E vocês também precisam marcar um amigo e uma amiga É só isso E aí vocês já vão estar participando do sorteio Pra receber em casa, na sua casa Essa camiseta maravilhosa E de graça, mano Então na moral, não perca essa chance Que vai ficar até o final da semana Então você não tem muito tempo pra fazer isso Vá lá agora Bom, Mika, chegamos no local E como você tá vendo ali na frente Tem um caminhão militar Então a gente chegou atrasado Os soldados já devem estar por aqui Então a gente tem que tomar cuidado E agir naturalmente Porque se eles descobrem que a gente tem essas armas aqui A gente vai ser preso, cara É, mas se eles já chegaram no local Não tem porquê a gente tá aqui, né, cara A população já vai tá salva Tem os soldados por aí Mika, você não sabe que as criaturas geralmente são macabras Esses soldados não tão preparados pra isso, cara Eles não são caçadores de monstros igual a gente Ai, tá bom Eu sei, eles são soldados normal Só que, pelo que você falou Essa é uma criatura Eu nem lembro se você descreveu essa criatura Então, como você não descreveu Ela não deve ser tão importante Então, ela vai morrer facinho com as armas militares Dá pra ficar quietinho? Eu descrevi ela três vezes Mas o seu sono não deixa Parece que você fica dormindo a cada minuto que passa O que que você falou? É, é isso, sono Você tá fazendo alguma coisa de tarde, de madrugada Eu vou descobrir o que você tá fazendo, Mika, é Mas bom, agora a questão é Vamos entrar de fininho, cara Qualquer coisa a gente fala que A gente não sabia que o metrô tá fechado Tá Calculando Ou a gente pode dar uma outra desculpa Colocar que nós somos do FBI Eu posso falar que eu sou militar Só que eu esqueci a minha roupa Só que eu trouxe as minhas armas Essa aqui até parece uma arma militar um pouco Militar? Tá de sacanagem? Ele vai olhar pra sua cara de anta e vai falar Esse garoto é só um bolacheiro Que gosta de comer bastante biscoito Ei, militar agora tem cara por acaso? Claro que tem Tá olhando pra ele O militar Loki, um dos mais bonitos Aonde? Eu, eu tô falando de mim Ah, mas você não é militar Ai, foi uma piada, cara Pelo amor de Deus Ainda bem que tem um Thor aqui Porque se tivesse só você Eu acho que eu já estaria maluquinho Ainda bem que o Thor Deixa eu botar aqui Tá empurrando ele? Deixa eu tô quietinho, cara Pronto, eu tava botando ele no modo silencioso Ah, é verdade Porque senão ele ia ficar latindo Tá, ô Mika, é o seguinte Vamos dar uma entrada aqui Eu tentei pular ali e bati a cabeça É, e como eu falei Pode ser que os militares estejam por aqui Então toma cuidado E fica de olhos abertos Agora eu vou falar pra você O que ninguém está procurando Porque eu não falei ainda da criatura, né? Ah, é por isso que você não falou Você tava aguardando pro suspense, cara Entendi Você é malandro Posso falar? Ou você vai querer falar sobre ela? Não Você não falou até agora Então não deve ser muito relevante Deixa eu falar com um soldado aqui Alô? A criatura se chama Trenhiter Trenhiter? É, é Trenhiter É uma criatura muito perigosa Ah, então não vai me dizer que é igual aquele Carhiter lá Exatamente igual isso, cara Só que na versão de trem Dizem que foi ela que começou essa parada de criaturas metamórficas O Trenhiter, cara É uma criatura que ela se camufla como um metrô Aparentemente ela fica nas ferrovias, nos trens e tudo mais E aí quando a pessoa entra dentro do vagão Ela se transforma no... Você tá de sacanagem? No meio que eu explica... Ah, eu tô brincando com você Dessa vez eu tava escutando tudo Só que essa história é muito chata, cara Por que que a gente não vai e destrói esse trem Niter logo? A gente já sabe que é um trem mesmo Então é só atirar em qualquer trem que aparecer por aí Não é tão fácil assim, cara Você já ouviu... Já ouviu quantos trens tem na nossa cidade? Um... Dois... Um, cinco... Não importa, tem muitos, cara Eu acho que tem um cinco Só cinco? Deve ter muito mais do que cinco Ih, rapaz, eu não sei então Vamos ver se tem alguém aqui Essa sala aqui parece aquela sala que os seguranças ficam dando uma olhada nas câmeras de segurança Mas tá tudo desligado Então alguma coisa aconteceu aqui nessa estação Ai, droga, será que a gente chegou atrasado, Mika? Era pra ter alguém aqui, não era? É, eu acho que sim Tá, as estações estão todas vazias Isso eu já tava esperando porque o governo fechou todas O governo não tá falando pra população que se trata dessa criatura Mas os soldados meio que já tão suspeitando do trem Niter Eu tava dando uma olhada em uns podcasts meio que da teoria da conspiração Que alguns já tão descobrindo sobre os universos de monstros, cara Ah, não Quer dizer que... E se os soldados descobrirem que os monstros existem? A gente vai ficar sem emprego, cara Eu não tinha pensado nisso Mas realmente, a gente pode ficar desempregado Então é melhor a gente não deixar que eles descobram, né? É E a gente então vamos ter que acabar com esse bicho logo E falar que era, sei lá, um ataque de... Sorvete Ah, um ataque de sorvete? Não, a gente pode falar que era um... Um ataque de... De alienígena É, não faz... Mica, primeiro que alienígena não existe E segundo, que eu não falei... Ah, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Quem tá brigando com o Thor? O que é isso? Mica! Sai na frente do Thor! Que bagulho é esse? Que bagulho é esse? Meu Deus do céu! Tá saindo de tudo nessa loja! Que bicho é esse, Loki, atira nele! Meu Deus, ele tá brigando com o Thor! Ajuda, ajuda o Thor! O Thor tá me... Eu não consigo, eu vou atirar no Thor! Tem mais uma! Meu Deus do céu! Parece ser uma versão... O que é isso? O que é isso? É um mini trem hítero? O que é isso, cara? Meu Deus, ele parece ser um bebê... Ele tá me jogando pra longe! Sai! E me agarrou! Ah, tá preso aqui! Você tá preso! Ele agarra, ele agarra! Toma cuidado! Sai fora, bicho feio! Sai fora! Atira nele! Eu vou deixar o Thor derrotando o outro! Ai, droga! Meu Deus, ele é mó rapidão! Mica, me ajuda! Eu tô tentando, cara! Mas o Thor tá acabando com um aqui também! Me ajuda! Vai! Nossa Senhora! Morre, bicho feio! Morre! Cadê você? Nossa, você deu uma volta, cara! Aí, tranquei ele! Tranquei ele! Boa, boa, boa! Caramba, cara! Ele não... Esse bebezinho! O Thor tá metendo a porrada no outro ali, Mica! Olha isso! Caraca, parece ser uma versão bebê do Thor! O trem item! Eu nem sabia que isso existia! E ela parece que tá utilizando fraldas! Agora atira neles! Aproveita que eu chamei o Thor! Mica, eu tô sem munição! Você trouxe munição o suficiente porque eu acho que eu não trouxe! Toma, toma! Toma aqui munição! Valeu, obrigado, cara! Obrigado! Tá! Agora eu vou recarregar e a gente atira de longe! Aproveita que eles não conseguem pular dali! Tom, fica quieto, Tom! Não vai pra lá, Tom! O Thor tá querendo ir pra batalha! O Thor hoje tá selvagem! O Thor tá... O Thor tá dando sua mão de escada! O Thor não gostou muito dele não, hein, Mica! É, eu sei! Ele tá atirando pela grade! Quer dizer, mordendo pela grade! Acabar com aquele ali antes, ó! Caraca, mano! De onde que esses bichos veio? Então, pelo visto, é pior do que eu pensava! O trem item! Ele tá fazendo um ninho, Mica! Ah, então é por isso que tava tudo destruído! A estação ali dentro! Faz sentido! Porque o trem item não ia conseguir passar! Caraca! O Thor tá pegando o Thor! Deixa o Thor brigando com aquele ali! Vamos matar esse aqui primeiro! Caramba, esse bebezinho é resistente, cara! Não morre! Isso que eu ia falar pra vocês! Esse bicho não morre! Ai, morre logo, bicho feio! Ponte logo aqui! Pronto! Agora só falta esse aí! Só que o problema é que o Thor tá no meio! Thor, sai daí, Thor! Sai daí, Thor! Eu vou chamar ele pra longe! Vem, Thor! Caraca, ele quer brigar com o Thor de todos os jeitos! Sai daí! O Thor tá dando só uma mão de escada nele! Deixa eu... Ai, Thor! Eu tô te acertando! Vem, Thor! Vem! Vai, meu Deus do céu! O bicho tá muito bravo com o Thor! Eu tô bravo com ele, mano! Tá uma loucura aqui só! Vai, vai, vai! Aí, agora sim! Agora sim! Tirei o Thor da frente! Aproveita que ele ficou no canto! Ah! Ai, Thor, seu besta! Meu Deus do céu! Vai, 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 vai! Meu Deus! Vai, vai, vai! Onde é que pra cá, cara? Caraca, mano! Sai daí, Thor! Sai daí! E se ele acabar machucando o Thor muito? O Thor é um cachorro-robô, Mick! Então eu acho mais provável a gente sair machucado do que ele! Ah, mas ele não roubou ainda assim! Ele pode ser destruído! Ah, mas a gente conserta ele de novo, né? É, dá pra consertar ele! Ai, Thor! Sai! Ai! Pronto! Caiu ali, caiu ali! Não morreu, não! Não acabou, não! Ele tá ali! Morreu, não! Esse bicho não morre! Parece que ele é infinito! É porque ele tinha ficado embaixo do trilho pra mim! Ai, droga! Pior que é difícil acertar ele, porque ele é um bebezinho! E você reparou que ele parece um trenzinho, só que ele tem olhinho na lateral, ele tem um cabelinho de bebê e ele tem uma fraldinha no bumbum! Ai, caramba, cara! Ele realmente é o bebê do trem, Iter! Isso não faz nenhum sentido, cara! Ele tem uma fraldinha no bumbum! Ah, mas os monstros não fazem sentido! Por que que eles existem? Aí você me pegou! Aí você me pegou! Vai! Vai! Ai, caramba, eu vou ter que ficar chamando o Thor por outro lado, cara! Aí, matei! Boa, conseguimos! E agora parece que o Thor tá mansinho, ó, de novo! É, tá mansinho porque o bicho atacou ele, o Thor ficou doido, filho! É, ele ficou bem bravo, mano! Caraca, eu nunca vi o Thor tão irritado, Mika! Tá legal! Ô, Mika, a gente tava... Eu acho que a gente descobriu o que irrita ele, bebê trem, Iter! Tá! Meu Deus do céu, cara, que loucura! Eu tava falando sobre sorvete, você falou sobre invasão alienígena e do nada esse bicho Apareceram! Eu nem lembro qual era o assunto que a gente tava comentando! De onde eles vieram? Hum... Ah, eu acho que devia ter vindo daí, ó! Que é o único lugar que a gente não olhou! Dessa lojinha dentro da estação de metrô! Caraca, é uma baita de uma loja! Parece um supermercado de... Ai, Loki, tem mais dois! Ah, não vai me falar que tem mais! Meu Deus, tem mais dois, Mika! Tem mais dois! Caramba, cara! Mas que droga! De onde eles tão aparecendo, cara? Eu não sei! Eu só sei que tem muitos e a gente vai ter que tirar em todos! Ai, o Thor tá mordiscando! O Thor tá mordiscando! Ai, socorro, cara! Ai, sai daí, Mika! Sai daí! Sai, eu saí! Tá, eu puxei um pra mim! Eu puxei um pra mim! Pronto, pronto! O Thor tá lutando contra o outro ali! Tá, vamos acabar com esse enquanto o Thor acaba com o outro! Ai, vai, vai, vai! Vai, atira nele! Dessa vez tem que ser mais rápido, cara! Ai, o outro apareceu aqui igual a velocidade da luz! Mika, faça um que eu faça que o outro! É melhor! Vai! Toma cuidado pra não acertar o Thor, Mika! É difícil, cara! Porque o Thor é do tamanho deles! Ai, ainda mais que você é ruim de mira pra caramba, né? Eu sou bom de mira! Eu sou bem melhor! Até porque o meu plano era me camuflar de atirador do exército! Ah, com certeza! O músculo... O corpinho é igual a atirador do exército! Musculoso! Viu? Por isso mais que eu queria me disfarçar! Isso é uma ironia, Mika! Eu tô de caô! Você tem barriguinha, cara! E você... Você não tem agora! Eu tenho, mas tô perdendo! Você falou que era do exército! Ai! Ai! Qual é? Exército que eu disse! Eu sou do... Do... Aqueles soldados aposentados, sabe? Ah, os aposentados! Entendi! É, que tem uma barriguinha! Matei um! Pronto! Menos um! Agora... Beleza! Agora tem a do Thor ali! Sai daí! Puxa o Thor! Sai daí! Vem, Thor! Vem pra cá! Dá o Thor pro outro lado! Vai pro outro lado, Thor! Eu vou chamar ele pra cá! Vai! Meu Deus do céu! E o Thor tá mosciscando do outro lado ali, velho! Tá uma briga feia! Caraca, eu não sabia... O Thor não quer mais... Eu não sabia que o Thor não gostava tanto de... De beber trem item, não, velho! Ele é irritado com essa... Com essa espécie aqui, hein! O Thor não quer mais me seguir, Loki! Ah, me seguiu! Me seguiu! Me seguiu! Pronto! Agora acaba com ele aí sozinho! Eu vou atirar daí! Ah! Você me deixa sozinho aqui? É até engraçado, né? E esse bichinho aqui? Toma, toma, toma! Ele é forte! Ele vem pra cima dando cabeçada, velho! Morre, bicho pego! Tô mirando aí! Ah! Meu Deus do céu! Caraca, não morre! Eu tô com essa arma alheia atirando... Eu acho que é... Foi uma péssima escolha de arma! A gente tem que ter escolhido mais arma, mais uma fotinha! Vai! Pra mim, essa arma é muito forte! Vai! Morre, bicho feio! Ah! Me julgou! Caraca, sai fora! Parece uma lagartixa esse bicho, velho! Toma! Lagartixa não, lagarta, né? Porque lagartixa é um réptil! Você tá mais uma lagarta mesmo, aquelas com os patinhos na lateral, sabe? Sei! Com vários olhinhos! Cara, olha que você tá se afastando muito, cara! Eu tô tentando enfrentar o bicho! O bicho tá me empurrando com a cabeça dele! Aí, você ficou preso! Vai, aproveita! Atira nele! Uh! Caraca, mano! Isso tudo a gente nem enfrentou ainda a mãezona! Pelo visto é mãe, né? Porque colocou esses filhotes todos! Ah, tecnicamente, ela pode ser pai também! Se bem que eu não sei como funciona isso de trem, mas... Os cavalos marinhos são os machos que botam o filho! Então, qualquer coisa é possível! Ah, tá legal! É! Eu não sabia dessa teoria, mas qualquer coisa é possível! Tá, ô, Mica! Vamos continuar procurando! Porque a gente veio aqui pra encontrar o trem-íter! E aí, do nada, apareceu os bebês trem-íteres, cara! Então, quem sabe o que pode aparecer? Pode aparecer também o vovô trem-íter! Loki! Por que é que você... Eu acho que eu tô vendo algum... É um soldado! Peraí, eu não tô vendo soldado nenhum! Você tá com uma boa visão, Mica! Calma aí! Eu acho que eu tô vendo um soldado ali na frente, Loki! Ah, droga! Eu também tô vendo um soldado! Deve ser daquele caminhão, cara! Com certeza! Eu acho que ele foi atacado e morreu! Ah, não! Caramba, cara! A gente chegou atrasado! Se bem que bom que a gente veio! Aí a gente pode salvar a população, já que os soldados não conseguiram! É, e pelo visto a gente nem vai precisar colocar desculpa nos alienígenas, porque os soldados nem... Assim, eles viram uma criatura, mas tipo, nós não vamos contar história nenhuma, porque eles estão mortos! Ah, não, cara! Coitados, cara! Coitados deles! Olha, essa arma normal realmente não funcionou! Ainda bem que a gente trouxe as armas... As armas... É, Mica, mas eu tô começando a achar que nem a nossa pode funcionar! Olha, tem um metrô ali na frente! Tá vendo, ele tá meio destruído! Pode ser o trem Iter! Lembra que eu falei pra você que o trem Iter, ele se camufla em vagões de metrô e espera meio que a sua presa chegar pertinho pra ele se transformar na criatura! Então, a gente tem que tomar cuidado! Eu vou dar uma conferida! Ah, tá! Peraí, você vai sozinho? É, eu vou sozinho! Você fica aí com o Thor! Thor já... Ah, sério? Você tá muito corajoso! Eu acho que eu vou com você, Loki! Tá legal, então vamos lá! No três! Um, dois, três e a gente atira! Um, dois, três! Atira, atira! Tá, eu acho que é só um vagão mesmo de metrô! Isso explica porque tá pegando fogo, né? É, vamos passar por aqui, vai! Tá vendo alguma coisa aí? Ah, não! Aqui acho que é só uma partezinha de cozinha, olha! É mais uma lojinha! Geralmente em cada estação tem uma lojinha diferente! Essa aqui parece ser uma lojinha de comida japonesa! Caraca, mas por que que eles não limpam esse metrô? É tão sujo! Os metrôs geralmente são sujos em qualquer lugar do mundo, Mika! Eu sei, eu sei, mas eles tinham que limpar algo! O governo tinha que limpar! Eu tô ouvindo um barulho! Eu tô ouvindo um barulho! Vindo lá da frente! Mentira, sério? É, eu tô ouvindo um barulho! Calma aí, eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô andando! Eu tô continuando aqui! Tá, eu tô com você, Loki! Eu tô com você! Fica atrás de mim, Mika! Fica atrás de mim! Eu tô atrás de você! Relaxa! Caraca, eu tô ouvindo um barulho! Tá dando algum eco, cara! Eu acho que é alguma coisa lá na frente! Calma! Será que é o trem Inter? Eu não sei! Pode ser ele ou pode ser qualquer outra coisa! Agora eu não posso esperar qualquer coisa, né? Depois daqueles bebê trem Inter! Meu Deus! Calma, tá vindo lá da frente! Esse trem parece estar gigantesco, cara! Esse trem não acaba, cara! Olha lá! Olha lá! Mika! Eu tô vendo um negócio lá na frente! Tá vendo? Olha lá! Olha lá! Ai, caraca! É o trem Inter, cara! Pelo menos foi o que eu olhei nas imagens! Olha ali! Parece muito com a versão bebê isso aqui! No caso, adulto, né? Tem uns dentes afiados, tem uns olhos no lateral! Ele tá na versão monstro dele? É! Ele tá na versão monstro dele! Isso quer dizer que eu acho que ele tá na versão ataque! Então toma cuidado! Vamos chegar um pouco mais perto, mas com cautela, Loki! É, muita cautela, cara! O trem Inter não tá pra brincadeira! O trem Inter é uma das criaturas mais perigosas! Thor! Fica quietinho, Thor! Dessa vez não vai tentar mordicar ele, porque com a bocona dele ali, ele consegue morder a gente em uma bocada! É, então... Qualquer movimento dele a gente tem que... Ele tá se movimentando! Meu Deus do céu! Corre! Meu Deus! Corre! 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 Ai, caraca! Caraquinha! Mika, ele tá atrás de mim! Ele tá atrás de mim! Eu vou ser colhido! Ele tá atrás de mim também! Ah, que mãe! Eu já vou ser colhido! Eu já vou ser colhido! O Thor tá tentando mordicar ele! Boa, Thor! Tá ganhando tempo pra gente! Mika, a gente precisa atirar, porque senão o Thor vai ser engolido pelo trem! Então atira, cara! Atira nele! Meu Deus do céu! Ele tem uma pessoa dentro dele! Que negócio esquisito! Olha o zoinho na lateral! Ah! Atira nele! Ai, atira! Atira nele! Meu Deus do céu! Olha que criatura monstrenga, Mika! Cuidado pra não ficar na linha, cara! Senão ele vai te atropelar e te comer! Eu tô bem de longe, cara! Eu tô bem de longe! Esses olhinhos dele me dão tripofobia! Ai! Ai, eu vou correr! Eu vou correr! Vamos levar ele pra aí! O Thor vai querendo mordicar ele, Thor! Sai daí, Thor! Sai daí! Meu Deus do céu! Fica! Eu acho que ele ficou entalado ali! Tá vendo? Tô! Então vamos aproveitar que ele tá entalado! Atira nele! Atira nele! Vamos aproveitar que ele tá entalado! Porque ele não tá me atacando! Vai! Vai! Atira nele! Vai! Chega mais perto, Loki! Vai, 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 porra! Por que eu falei que ele não tava me atacando? Boca teimosa! Sua boca é santa, cara! Quer dizer, isso aqui é pro lado ruim! Vamos jogar Biogun! Biogun nele! Taca a arma Biogun nele! Vai, 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 vai! Vai, vai! Chega mais perto! Vai! Droga! Ele tá tentando me engolir! E aí! Não! Sai fora! Sai fora! Ele tá tentando me engolir! Mica, não deixe ele me engolir, cara! Você tem que trazer ele pro lado mais perto, cara! Ai, eu não quero ser engolido por um trem! Ele tá tentando me pegar com as boquinhas dele! Ai! Corre, corre, corre! Tudo pra estação! Ai! Tá! Ele ficou entalado ali de novo! Taca bastante Biogun! Taca bastante Biogun! Vai, vai! Vamos pegar ele, Loki! Vai! Deixa ele bastante contaminado! Ai! Cuidado que ele vai engolir você, Mica! Não! O Loki me ajuda! Ai! Sai! Sai daí! Sai daí! Boa, boa, boa! Vai, vai, vai! Acerta ele! Acerta ele! Boa! Ele tá preso! Ele tá preso! Ai, Thor! Sai daí, Thor! Sai daí, Thor! O Thor tá igual um maluco, correndo pra lá e correndo pra cá! O Thor tá infectado! Eu nem sabia que cachorro o robô podia se infectar! É, mas é porque essa arma foi bem feita, cara! Ah, valeu! Foi eu que fiz! Ah! Sério? Ah! Foi eu que construí ela! É mentira! O Thor tá querendo montar você, Mica! Eu tô vendo! Ele é muito chato, cara! Qualquer coisinha que a gente faça com ele... Respeita o Thor! Vai! Atira nele! Atira no bicho! Ai, Loki! A gente tá levando ele pra população! A gente tinha que levar ele pro outro lado! Eu não sei pra onde eu tô levando! Eu só tô atirando e correndo! Eu só tô atirando e correndo! Ele tá bom e a boca aqui! Vai! Atira nele! Vai! 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 Atira nesse bicho! Morre! Tô tentando! Só que ele fica fazendo zigue-zague! Vai! 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 Aproveita que ele parou ali! Aproveita que ele parou ali! Vai! 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 Atira nele! Atira nele! Continua! Não para, Loki! Atira esse bicho feio! Toma, Trader! Toma! Todo tiro do mundo! Vai! Corre! 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 Ah, ele tá invadindo a estação! O que é isso? Que loucura! Meu Deus do céu! Ele vai quebrar tudo! Ele vai quebrar tudo! Ele tá quebrando tudo! Ai, droga! Ah, ele tá passando por cima de tudo! Leva ele pros trilhos, Loki! Leva ele pros trilhos! Eu tô tentando prender ele, cara! Porque se a gente prender ele, a gente vai conseguir atirar com ele parado! Aqui! Aí, boa! Ele prendeu! Boa! Foi o que eu falei! Aproveita! 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 Vai! 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 Agora! Recarreguei! Aproveita, cara! Aproveita! Vai, Loki! Continua! Tá quase, cara! Eu tô sentindo! Vai, 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 vai! Ah, não! Ele saiu! Ele saiu! Ele se soltou! Droga! Ele vai te pegar! Corre! Ai, que droga! Corre! Eu tô tentando, cara! Eu tô tentando! Uh! Ah! Droga! Aí! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! De novo, de novo! Ele se prendeu de novo! Ele se prendeu de novo! Acabou minha munição de Nether Blaster! Agora só tem as outras! Joga Biogun nele! Joga Biogun nele! Deixe ele infectado! Tá, agora só tem as outras! Vai, vou usar as outras! Caraca, mano! Que bicho difícil de matar, amor! Ai, consegui! Caraca! Realmente! Ah! Conseguimos! Caraca! Você falou que seria uma criatura fácil! Essa, sem dúvida nenhuma, foi uma das mais difíceis! Com certeza! A gente demorou muito! Mas eu achei que ia ser fácil, porque você não tava me falando o que era! Aí eu pensei, ah! É uma coisa meio banal, né? É uma coisa meio sem graça! E aí, no final das contas, não era! É! Tá legal, Mica! Vamos embora daqui, porque já cansei de metrô! Deixa eu dar uma olhada pra ver se o Tota tá de boa! Ele tá bem! Ele tá bem, cara! Só que, é verdade, a gente tem que sair daqui o quanto antes! Porque senão o governo vai pensar que foi a gente que fez isso com os soldados! Ainda mais com os tiros que a gente deu! Exatamente! Exatamente! Então... Se bem que eu acho que é melhor a gente sair por lá, né? A gente... Peraí, a gente não veio... Ah, é verdade! Eles podem estar lá agora esperando a gente pra prender a gente! É verdade! Vamos tentar sair por lá! Thorzinho, você mandou bem hoje, cara! Eu não sabia que o Thor era tão bravo com o 3-Eater, não! Porque ele deu um monte de escada em tudo, fi! É, ele é bravo com monstros, cara! Eu configurei ele! Só que, pelo visto, ele tá bravo e é com todo mundo que bate nele sem querer! Ele tá o cachorro bravo, o robô! Vambora, Mica! Vambora! A gente pelo menos conseguiu enfrentar a criatura e conseguimos... Completar a nossa missão! É, isso aí! Em túneis de terra dentro da cidade, uma criatura se alimenta e cresce cada vez mais. Ela se assemelha a uma minhoca, só que o seu tamanho é gigantesco. O seu corpo é repleto de olhos amarelos, dentes afiados como navalha, e seu apetite é infinito. E agora, como vamos resolver esse problema? Já deixa aquele seu gostei e já se inscreva aqui no canal! Tá legal, galera! Eu acho que a criatura foi vista por aqui, então deixa eu parar o carro... Quem é que tá dormindo dentro do carro? Cuidado pra não bater nessa árvore! Quem é que tá dormindo? É você, Mica! Eu não tô dormindo, não! Eu tô bem acordado! Ah, entendi! Tá legal! Bom, gente! É o seguinte! A criatura foi vista exatamente nesse lugar! Como eu falei pra vocês, a criatura parece uma minhoca! Eu tenho uma imagem meio que representativa... Mica, preste atenção no que eu tô falando, cara! Tá! O que foi, ó? O que você tá falando aí? É, eu também não entendi, não! Como assim? Ela tá aqui, ó, nesse lugar de terra? Ah... Uh, boa ideia, Tintin! Isso aí parece aquela terra batida que fica um monte de minhoca! Verdade! Deve ter um monte de plantação aqui pra crescer! Ixi, eu tô pisando! Deixa eu explicar pra vocês! Bom, gente, é o seguinte! A criatura que a gente tá procurando se chama Orme Ither! Que é uma criatura que o nome já diz! É uma minhoca cometora! Bom, ela apareceu por aqui! Sim, ela entra dentro da terra! Só que eu acho que ela não faz buraquinhos pequenininhos do jeito que vocês estão pensando! Ela faz buraquinhos enormes, Tintin! Tipo gigantescos! Porque ela é uma minhoca gigante! Entendeu? Ah, né? Isso pra mim não é nada... Nada muito... Uau! Ah, é? Olha a foto dela aqui! Então a gente veio ajudar os fazendeiros, porque elas devem estar comendo, tipo, as alfaces dele numa bocanhada só! Você disse que é uma minhoca gigante? Daí eu penso... Talvez até a fazenda, né? Pode dar uma... Mica, olha ela aqui! Tu acha que ela come alface? Ela come a plantação inteira, cara! Agora que eu vi! Ela come a casa do fazendeiro inteira, cara! É, exatamente! Por isso que nessa missão... Ela tá precisando de um plano, né? Eu peguei as melhores coisas, Tintin! Como você já tá usando... Você nem deixou explicar primeiro, já tá começando a usar... Bom, eu comprei esses jetpacks novos aqui, porque como a gente vai entrar em túneis, provavelmente, eu não quero ficar preso dentro dele. Então, com esse jetpack, a gente consegue voar! Ah, prontinho! Esse aqui? É, caraca! Ficou bonitão em você, Mico! Olha aí! Eu vi os amérios porque eu sabia que eu não ia conseguir colocar depois! Por que vocês nunca me ajudam? É difícil de controlar! Toma cuidado, cara! Toma cuidado! É isso que eu ia falar, galera! É meio complicado de controlar! Então, tomem cuidado pra usar o jetpack, tá? Tá! Isso que é fácil! Olha só! Rolaço! É isso aí! Pera aí, ô Tintin! Ai, eu não sei morrer! Tintin, você vai cair, vai morrer! Calma! Ô Tintin! Desliga, desliga! Caraca! Você deu sorte, hein? Ah, uma coisa, galera! O combustível pode parar de funcionar no meio do ar, então tomem cuidado! Como é que é? Você botou combustível suficiente, não botou? Eu botei, assim, um pouco. Ah, cara! Você deveria imaginar que a gente poderia demorar muito na missão, então tem que botar suficiente! É pra poupar, cara! Esse jetpack usa muito combustível, é pra poupar combustível, não ficar voando toda hora! Ei, e peraí! Deve ser um V8, que nem um Opala! Olha só, o Loki tá com uma arma a mais! É porque não dava espaço no baú! Ô, miga, você agora é cagueta, xereta agora? Tá caguetando eu? É, você tá usando a melhor arma! Calma aí, essa aí é a minha arma preferida! Pode ficar com essa daqui, ó! Toma! Ele já tem uma dessa, só que ele tem aquela ali a mais! Eu tenho também essa aí, Tintin, olha aqui, ó! Tenho as três armas! Eu tenho uma a mais que vocês! Bom, é o seguinte! Tudo bem, tudo bem! Vamos dar uma olhada, galera, porque a gente precisa encontrar meio que o abrigo desse Orme Eter! A toca! A toca do lobo! Falando em lobo, meu cachorro aí! Oi, Thor! Como sempre seguindo o Mica, não sei porquê! Seu cachorro nada! Meu cachorro! Ah, é? O Thor tá com uma nova habilidade que eu vou falar pra você em breve! Ah, sério? Você andou mexendo nele? Andei mexendo nele! E eu descobri por que o Thor tá seguindo você! Porque tem um ajuste nele, sentir cheiro de peido fedido! Como assim? O robô não sente nem cheiro? Isso aí é mentira sua! Tá no ajuste da programação dele! Por isso que ele fica seguindo o seu bumbum, porque ele fica sentindo cheiro de peido fedido! Ai! Isso não faz o menor sentido! É, não é, Tintin? O Loki tá inventando isso! Tintin, cala a boca! Tô zoando o Willy, pô! Entra na brincadeira! Ai, tá... É verdade! Ô, Mica! Sabe por quê? Você já viu o robô, aquele do Will Smith? Ele se sentiu cheiro e ele era um robô! Ah, mas aquilo ali é ficção! Isso aqui é vida real! Ué, mas... O Thor, ele não faz parte meio que de uma ficção? Porque a gente criou ele, né? Caraca, agora o Tintin mandou um ponto atrás do ponto! Que agora até eu fiquei em dúvida! Tá legal, pessoal! Alguém encontrou algum restígio, alguma coisa que possa, sei lá, fazer a gente iniciar nossas investigações? Porque até agora a gente só tá de lero-lero e nada de trabalho produtivo! A gente pode tentar seguir pelo cheiro! Então como que uma criatura minhoca teria cheiro, grande sábio, Mica? Olha só! Vocês nunca tiveram uma horta dentro da casa de vocês? Não, vocês não tão sentindo esse cheiro de terra molhada? É, então! Na casa da minha avó, Tinei! É verdade! E sempre quando tinha minhoca, ficava um cheiro esquisito! E tá alguns dias sem chover, faz sentido! Faz sentido, Tintin! Olha só, tem cheiro de... Cheiro de terrarada, cheiro de cocô de cavalo... Peraí! Ih, mas o cheiro tá se movimentando... Por que você me bateu? Percebi que foi de propósito! O cheiro tá vindo do seu sapato, eu acho! Eu devo ter pisado em um cocô de vaca... Ô, ô, gente! É o seguinte, tem um negócio ali... Acho que um pouco mais acima, talvez... Na... Cueca... Eu não quero saber de onde é que tá vindo esse cheiro! Ô, gente! Eu acho que eu achei alguma coisa aqui no chão, olha só! É, é isso que eu tava querendo falar, mas o Mica ficou olhando minha cueca, agora ele é fiscal de cueca! Ah, para! Eu achei primeiro, você nem ia falar nada não, olha só! É fiscal de cheiro só! Tá vendo? Só terra! Alguém deve ter passado aqui! Terra batida, Tintin! E você é um gênio! Galera, mas isso não prova nada sobre o Worm Eater! Teria um buraco aqui no chão! Porque como a gente viu, a criatura, ela é gigantesca e ela faz uns buracão grandes, não? Ah, mas você não disse que ela só se movimenta na terra? Por que ela ia fazer um buraco aqui no meio do concreto? Caraca, agora você fez mais um ponto? Mas eu acho que do tamanho da criatura, Tintin, eu acho que ela consegue quebrar concreto também! É, isso é verdade! Ainda mais com esses dentões aí, a gente tem que levar ela para o dentista! E ó, na foto aqui, ela tá quase atacando o helicóptero! Se ela for desse tamanho que tá na foto, a gente tá elasticadinho, cara! Aí, galera, aqui tem um trajeto de terra seguindo para esse caminho! É mesmo! É verdade! Calma, não entra na casa dos outros, Tintin! Não, não, não! Não é que eu tô tentando entrar, mas olha isso daqui, galera! Deixa eu dar uma olhada pra ver... Caramba, cara, que carro velho! Vem cá, burro! Tem um buraco aqui atrás! Cueca! Aqui é uma nave! Olha só, uma caravan lindona! Olha os pneus, Tintin! Já estão furados, cara! O dono dessa casa tinha que ir no mecânico! Eu trabalho com dois burros, cara! A casa tá abandonada! E segundo, tem um buraco enorme! Vocês viram a pista, mas não viram um buraco? Eu falei do buraco, mas eu me interessei mais nesse carro! Tom, você vai cair! Caramba, cara! Ah, ainda bem que o Tom é um cachorro robô! Quase que ele caiu! Ele foi de boca dentro do buraco! Ô, Tomzinho! Fica tranquilo, cara! O bom que eu botei é aquela habilidade dele sempre me seguir! Então, não importa o que aconteça, ele vai estar me seguindo! Na verdade, ele tá sentindo esse cheiro de peito fedido! Foi o que eu expliquei! Eu vou botar em você, Loki! Tá, galera, é o seguinte! Eu acho que isso aqui, sem dúvida nenhuma, é a prova que a gente tava procurando! O Homem Ita passou por aqui e ele fez esse buracão! E foi como eu falei pra vocês, galera! Olha o tamanho da criatura! Pra fazer um buraco desse tamanho, realmente ela é muito grande! Então, boa sorte pra vocês! Ué, como assim? Ué, o Thor não consegue ir, então vou ter que ficar aqui cuidando dele, não é não? Opa! Ah, isso que ele não espera, Tim Tim! Eu habilitei uma nova função do Thor! A função de voo dele! O quê? Sério? É, uma função nova! Você vai ver, Vika! Tá legal, galera! Se preparem, porque vamos entrar no buraco! Vamos entrar na toca do leão! Na verdade, é na toca da minhoca! Vamos nessa! Deixa eu procurar o botão dele aqui... Ah, achei! Tá, vambora! Caraca, pessoal! A gente entrou dentro do túnel! Na verdade, isso aqui seria o quê? Buracos de minhoca são considerados túneis ou considerado o quê, galera? Ah, eu acho que isso é tipo um buraco! Só que é um buraco túnel feito pela própria minhoca! Então, teoricamente, a gente tá na casa da minhoca! É, a gente tá na casa da Orme Ita! E o mais legal, olha aqui a função nova que eu falei pra você, Vika! O Thor tá voando, utilizando meio que... Qual o nome? Suas ouvidinhos, né? Suas... É... Orelhinhas! Orelhinhas de cachorro, né? É bem bonito, mas me fala aqui... Se isso daqui é a casa da minhoca, por que que tem um carro aqui todo amassado? Ah, vai ver, ela tá aguardando pra mais tarde, sei lá o que ela come também. Galera... Ele é tipo um monstro, deve ser diferente. É, vocês não entenderam? A criatura, ela vai lá pra cima e pega tudo que ela quer comer, então provavelmente ela quis comer um carro. Ou, na verdade, ela... Tá sentindo esse cheiro? Talvez ela já tenha comido e talvez... Se é que vocês me entendem. Eu achei que tinha sido você que tinha soltado um... Um buruco tuncho. Que buruco tuncho o quê? Foi você que soltou buruco tuncho. Tá legal, galera. A gente tá na toca da minhoca e todo lugar aqui pode ser literalmente cocô dela. Então tomem cuidado por onde pisam, porque eu não quero sujar o jetpack, porque depois eu vou ter que ficar limpando. Ah, relaxa, cara. O jetpack tá nas nossas costas. É impossível a gente sujar e sujar... Ah, tá aí na... Água suja! Ah! Ai, que nojo! Tá legal. Depois você que vai ter que limpar, Mica. Eu não vou limpar coisa nenhuma. Tá, pessoal, eu acho melhor a gente começar a falar baixo, porque eu não sei até onde a criatura escuta bem. Se bem que minhoca não tem ouvido, né? Alguém sabe da biologia das minhocas? Eu sei. Elas devem escutar, só que ruim. Não, elas escutam como se fossem os morcegos, com vibrações. Igual as formigas. Ah, até que faz sentido. Caraca, o jetpack ficou inteligente. Igual os golfinhos também, que é por sonar. Isso! Sabe o Avatar, além da Jeng, que tem a Toffee, que ela é cega? Então, ela faz tum, aí ela já consegue enxergar tudo. Entendi, por vibração na terra. Então, eu acho melhor a gente começar a andar bem devagarinho. O que tá mais sossegado é o Thorna, porque ele tá voando com as orelhinhas dele ali, ele não tá nem encostando no chão. É, ou a gente pode voar também, né? Uh, boa ideia, cara. Caraca, o Tintim tá ficando cada vez mais inteligente. Eu acho que ele tá usando a sabedoria dele, assim, de uma maneira espetacular. Daqui a pouco vem a burrinha do Tintim, porque tá gastando muita energia. Até porque o Thor consegue voar também, né? Exatamente, tá todo mundo voando. Então, todo mundo consegue voar. Só tomem cuidado, galera, porque a gente tem pouco combustível, então não dá pra ficar voando toda hora. Ah, tá, então eu vou me abaixar aqui um pouco. Por enquanto, voa, Mica. Não acabou de perceber que o Tintim falou? Quando a gente abaixar, a gente abaixa pra ficar parado. Depois a gente voa quando estiver andando, entendeu? Entendi, só que... Ah, quer saber? Eu não tô nem aí se eu sujar um pouquinho dos meus sapatos. Tá legal, se a criatura aparecer, eu e o Tintim não vamos fazer nada. É, eu vou ficar só, vou subir nesses buracos aqui, ó. Eu vou ficar lá em cima olhando o Mica sendo devorado. Ei, calma lá, galera. Peraí, Mica, você por acaso não soltou aquele pão fedido que eu falei pra... Caramba. Não. Ô, galera. Ai, meu Deus, isso aqui é um policial. Peraí, como é que você sabe que são policiais, Tintim? Que só tem um braço. Não, você não tá vendo essa arma no chão, não? Ai, caramba. Ai, caramba. Peraí, peraí. Isso é o que eu tô entendendo. Talvez essas partes brancas são, tipo... Tipo, ossos de pessoas. Eu não sei. Será que é, tipo, milho? Eu devo ter comido milho, só que de outra cor. Milho branco? Até onde eu sei não existe milho branco, não. Ah, talvez pare de... Das casas de isso. Eu não sei o que é que ela come. É, mas por que que tem um braço ali, Mica? Por que que tem um braço ali? Porque tinha um... E aí, infelizmente, tinha um policial dentro de alguma coisa. Ai, galera... Galera, talvez fosse, sei lá, um detetive que desceu aqui. Porque você pode ver que, sei lá, tem esses buracos. Ele pode ser gravado pra cá. É, tem uns buracos aqui, ó. E o bicho comeu ele e fez cocô aqui, ó. E o detetive... Ah, eu não sei vocês, mas eu não quero virar cocô de hormônio e inter, não. O que que foi, Mica? Vocês estão sentindo esse tremor? Ai, peraí, eu tô ouvindo. Ah, eu tô ouvindo. Tá vendo ali, tá frente. Galera, eu acho melhor a gente ficar quietinho agora. Lembra do sonar. O sonar tá bom. Oh, meu Deus do céu. A criatura é enorme e ela tem vários olhos. Peraí, galera. Será que aqueles olhos na lateral dela viram a gente ou não? Ou até que ponto cada olho enxerga? Eu não sei. Viu, Loki? As minhocas não eram... Não era pra ter esse tanto de olho. Elas nem têm olhos. É, Tchim, Tchim. Isso aqui é um monstro. Os monstros, eles não têm explicação. Eles podem ter qualquer tipo, qualquer forma e qualquer coisa. Caraca, agora a sabedoria do Tchim foi pro Mica e o Mica ficou burro de novo. Na verdade, o Tchim. Não, não. Nada a ver. Não era ele que tava falando que esse negócio de ficção não existe. Isso aí é claramente ficção. É, agora eu acho que eu acredito em você. Então quer dizer que... Peraí. Você não pode cheirar pum não, não é, Thor? Ele pode cheirar pum, eu falei pra você. Galera, é o seguinte, vamos prestar atenção. A criatura foi pra lá, cara. A gente tem que tomar cuidado com ela. Vocês viram o tamanho dela. Os dentes afiados. Se a gente for um mordiscado, o nosso futuro vai ser igual do policial. Ah, eu não quero ter o mesmo futuro que o policial. Então deixa que eu vou atrás de você. É, eu também vou ficar aqui do lado do Mica. O primeiro futuro pode ser do Loki, não é, Tchim, Tchim? Tá legal, a criatura veio dali. Ele em primeiro é melhor. E ela veio... Galera, cadê a criatura? Pra onde ela foi? Ah... Ué? Será que ela... Não, esse buraco ela não consegue passar porque ela é gigantesca. É, esse buraco ela deve ter feito depois. Eu acho que eu já entendi. Talvez a criatura, ela tá crescendo conforme ela vai comendo. Tipo, tá vendo que inicialmente tem uns buraquinhos bem pequenininhos? Pode ser que quando ela era menor, ela conseguia entrar nesses buracos pequenos. E aí depois de um tempo, ela começou a ficar cada vez maior. Será que ela botou ovos em algum lugar aqui? Ah, não, Tchim. Já tá pra... Já tá ruim pra gente enfrentar ela. Agora com várias outras criaturas filhotinhas, nem me lembre disso. Só de falar de filhotinhas me lembra de uma coisa ruim que aconteceu comigo e com o Mica. A gente lutou com umas criaturas que pareciam uns trenzinhos pequenininhos dentro do metrô. E foi um negócio sinistro. E você não tava lá pra ajudar. Ainda bem que eu não tava. Ô, fériazinha boa, viu? Nossa, tá escuro aqui, né? É, e tô vendo uma claridade aqui. Ô, cadê o negócio do sonar? Você tava tão inteligente. Ô, Tchim, Tchim, apesar de estar escuro, a gente ainda consegue enxergar um pouquinho. Ah, era só pra inquinar e o bicho nem tá aqui. Olha o tamanho desse buraco. Com certeza foi por aqui que ele passou, não foi? É, eu acho que ele deve ter se esgueirado assim, ó. Quer ver? Bora subir, vai. Galera, a gente tá com jetpack. É só voar. Vambora. Eu sei, mas eu tô dando exemplo de combustível. Tchim, não vai falar que você acabou com combustível, né, cara? Não, ainda tem um resto aqui. Eu gastei bem pouquinho do meu. Então é só eu fazer isso aqui, ó. Eu botei menos do teu, Mica, porque eu sabia que você... Sei lá. Não ia usar tanto. Ai, mas quer ver, ó. Agora eu vou conseguir, ó. Droga. Eu acho que o Mica é ruim e não consegue pilotar esse trem. Consegui. É, eu tô avendo logo acima de tu. Vambora, galera. É o seguinte, a criatura passou realmente por aqui, porque olha o estrago que ela fez. Agora, pra onde ela foi, eu não sei. Ela é grande, vermelha e com vários olhos. Não deve ser tão difícil de encontrar. Eu acho que encontrei uma pista. Ai, caraca, parece que tem um carro de polícia ali na frente e um ônibus azul. Até onde eu sei, ônibus escolar é amarelo, não é, galera? Não é um ônibus escolar, é um ônibus de presidiários. Ai, peraí, peraí. Agora vai ter presos atacando a gente? Não, eu acho que eles podem ajudar a gente, né, cara? Porque é um monstro. O monstro vai querer devorar eles. Ah, faz sentido, né? A gente pode dar armas pros presos. Para de ser burro, cara! Galera, vocês não estão me ouvindo, não? Eu estou chamando vocês. Eu não falei de dar arma pros presos. Eu falei de tipo, um deles ajuda a gente. Mas ajudar em quê? Dando soco na minhoca? Tu já viu o tamanho da minhoca, cara? Eles vão atrapalhar, não ajudar. Não, é porque eu sempre sou isca. Deixa outras pessoas... Ah, tá bom, desculpa, Tidinho. Fala aí. Peraí, o Tidinho trouxe... É, essa daqui eu guardo no meu bolso. Só para casos especiais como esse. Vocês estão brigando aí, galera? Olha só, vocês não conseguiram ver, não? O monstro já saiu daqui, dali de baixo. Provavelmente esses prisioneiros estão tudo mortos, gente. Até que o Tidinho tem razão, caraca. Alguém deu pílula de lucidez pro Tidinho hoje. Ela pode ter saído pra comer, né? Ela fica o tempo inteiro lá embaixo. Ela tá comendo o tempo todo. A gente tem que fazer o seguinte. Olha só. Nós três vamos nos juntar. Vamos dar uma espionada. Se o bicho aparecer, a gente deixa o Loki e vai embora. Uh, tá. Mas que... Mas que... Que plano é esse, Tidinho? Ué, pra estudar o bicho. Pra ver como é que ele vai atacar. Tá legal. Deixa pra lá. Deixa comigo, então. Eu não tenho medo de minhoca com olhos, não. Uhum. Não tenho medo nenhum. Ai, caraca. Ela acabou com todos os presos. Pensando bem, galera. Eu acho melhor vocês me ajudarem, né? Ajudar você? Não é que eu não tenho medo, sabe? É porque, tipo assim... É... A gente é uma equipe, né? Você escolhe eu não dar a melhor arma pra gente. E ainda agora sim tá pedindo ajuda. É verdade. Essa Nether Blast aí não serve pra nada. Tá legal, tá legal. Tá legal. Eu confesso. Realmente eu não tô sendo um bom líder. Então, pra você, Mica, eu vou te dar um abraço. E pro Tintin... Não. Eu quero uma refeição bem boa depois que a gente... Ah, não vai pedir aquele hambúrguer caro que você pediu de uma vez, não. Aquele hambúrguer é muito caro. Eu quero um monte de hambúrguer de frango bem recheado com bacon de 50 reais. Tá legal. Se vocês me ajudarem, eu prometo que eu vou dar isso pra vocês. Tudo bem. Ai, legal! Tá bom. Vamos ajudar, Tintin. Tá, pessoal. A criatura realmente passou por aqui. Porque olha isso. Ela acabou com todos os presos. Tadinho deles, cara. Porque eles estavam desarmados, né? Eles estavam cumprindo, sei lá, a prisão deles. Olha isso. É. Olha, tem até uma menina aqui. Eu acho que... Eu acho que esses presos deviam estar indo pras... Eu acho que não era menina, não. Porque o presídio, eles... Assim, né? É homem... Não, é que eu acho que ele deve estar indo pra dois presídios. Ah, faz sentido. É, pode ser. Mas cadê a criatura, velho? Será que ela fez outro buraco? Tipo, entrou dentro da terra de novo? Eu acho que ela bateu um lanchinho e saiu, né? Bom, como aqui não tem nada, ela pode ter que ir pro outro lugar. Galera, eu tô vindo ali na frente. Olha isso. Ela tá ali na rua. Onde? Ela tá ali na frente, galera, parada. Eu tô ali. É, é isso que eu tô falando pra vocês. Ela tá ali. Caraca, olha o tamanho dessa aqui. Eu vou tentar acertar ela daqui. Calma, calma. Não, 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 Mika. Sem tentar ficar desafiando suas habilidades. Você é muito ruim, Tiro. Ah, é? Quer ver então? Não, não, não. Você é muito bom. Não precisa provar. Você é muito bom. Muito bom. Tô brincando. Não vou fazer isso. Meu Deus do céu. Tá legal, gente. Eu tô um pouco longe, cara. No fundo, ele sabe que ele é muito divertido. Ah, é? Não. Agora você me desafia. Eu vou até voltar aqui. Eu tô zoando, Mika. Eu tô zoando. Você é muito bom. Você é muito bom, cara. Não precisa provar pra ninguém. Não precisa provar pra ninguém. Agora eu vou provar meu ponto. Toma essa. É, nem chegou perto. Toma essa. Eu pensei mesmo que ele ia acertar esse tiro. É, eu também no fundo pensei. Só que aí depois eu lembrei que é o Mika, né? Ele tá rindo todos. Ele tá tentando, ó lá. Eu acho que não tá nem chegando. Dá pra parar? A gente já viu que você é horrível, Emira. Ai, tá bom. Desculpa. Eu não vou mais atirar. Tá legal, galera. Ele nem percebeu. A minhoca nem percebeu porque o tiro nem tava chegando. Ó, Mika, frente comigo aqui, ó. Pera aí, ó, Tintin. O Loki quer fazer um plano, cara. É, eu quero bolar um plano, mas parece que vocês dos dois patetas não deixam falar. Fala aí o seu plano, então. Meu plano é o seguinte, pessoal. Tá vendo que essa criatura, ela é meio que sorrateira. E tem... Apesar de ser uma minhoca, ela tem três perninhas na parte da frente. E vários olhos. Eu não sei se esses olhos estão enxergando a gente. Eu acho que não. Porque senão ela já tá... Ai! Ai, Tintin! Tintin, calma aí. Eu vou segurar o Thor. Eu vou segurar o Thor. Meu Deus do céu. Eu tô com dois tapados, véi. O que tá acontecendo aí, pessoal? Qual é? Eu tô tentando bolar um plano aqui. Eu quero morder. Calma aí, Tintin. Boa, tá tudo bem. Vou segurar ele. Prontinho. Por acaso vocês são os dois patetas? Não, cara. Eu ia fazer um plano com o Tintin. Você ia usar a gente de isca de novo. Eu tenho certeza. Ai, mas que droga. Eu nem falei o plano. Eu ia usar só você, Mica, de isca. O quê? Ai, a ideia era essa. Não pode confiar nele, não. Agora o plano mudou. O Tintin é isca. O quê? Ai, não. Eu sou isca. Tá tudo bem. Ô, Mica. Vem cá antes. Vem cá. Vem cá. Ó, o plano vai ser esse daqui, ó. Ai, você depois... Uh, eu gostei desse plano. Beleza. Qual é o plano, Tintin? Vamos lá. Não, é só que o Mica, ele vai ser a isca. Ele vai lá na frente e vai derrotar o bicho, né, Mica? É, esse plano parece ser ótimo. Tá legal. Vai lá, Mica. É, vamos lá. Tô indo. Pode ir, vai. A diretora tá ali. Vai lá. Chama a atenção dela. Esse é o plano mesmo, Tintin? Não, vai lá. Tá, tá, tá. Já entendi. Ô, Locke, vem aqui. O quê? Vem cá, ô. Bora conversar. Ah, fala. Olha só. O plano vai ser o seguinte. Eu acabei enganando o Mica. O Mica, ele vai lá pra frente, vai atrair o bicho. A gente vai ficar dando muitos, muitos tiros nele. Tá pronto, Tintin? Tô sim. Pode ir. Ataca o bicho. Tá mandando bem, Mica. 3, 2, 1, vamos. Tintin, ataca. Ah, ela tá indo pra cima. Meu Deus, engoliu o Mica. Ferrou. Agora ferrou. Vai, vai, vai. Ajuda ele. Bora lá. Ai, ai, ai. Pera aí, ô Tintin. Você não ia usar aquela arma super blaster sua. Ai, galera. Toma cuidado. Ela tá tentando engolir o Thor. Sai daí, Thor. Eu trouxe o Thor aqui pra cima. Traz o Thor pra cima. Tudo menos o Thor. Caraca. Agora vocês enfrentam ela aí, cara. Eu já fui a isca. Ela tá tentando pegar você, Mica. Porque ela... Nossa, olha o destentão dela, velho. Ai, caraca. Ai, agora ela tá vindo pra cima de mim, galera. Pera. Boa aqui. Ai, droga. Meu combustível tá falhando, pessoal. Ai, caraca. Ai, eu não tô conseguindo voar toda hora com o Jetpack. Não. Quase que eu fui engolido. Meu combustível acabou. Foi buboco. Foi buboco. Ai, meu combustível tá falhando. Que droga. É, eu falei pra você não gastar esse dinheirão todo nessas armas ruins aqui. Deveria ter colocado tudo de gasolina. É. Eu vou usar agora a arma nuclear. Eu vou pulverizar esse bicho feio. É a melhor arma que tem é a nuclear. Toma. Cuidado comigo. Ah, você fica atrás do bicho. Toma cuidado. Ai, boa, Mica. Tá atirando alto. Tudo bom. Cadê o Tom? Não deixa o Tom ser engolido. Sai daí, Tom. Sai daí com essas orelhinhas. Bata essas orelhinhas. Sai do meio, Tom. Oxi. Vai. O Tom quer me morder, galera. Fica voando. Depois eu dou um jeito de acalmar ele. Vai. Caraca. O pior que o Tom tá querendo morder o Jetpack mesmo. Ai, cara. Calma aí. Eu vou ter que usar essas munições aqui como combustível. Vai. Atira nele. Vai, vai, vai. Atira no Ormitter. Vai. Eu tô atirando de cima, galera. Boa, boa. Caraca, estamos fazendo a triangulação. Nós somos os três musqueteiros. Ô, Loki, esse Jetpack foi uma ótima pedida, cara. É, eu falei pra você. Toma cuidado só que vai acabar o combustível se você ficar abusando dele. Ah, não vai acabar coisa nenhuma. Eu tô muito bem aqui. Ai. Meu Deus. Vem, cara. Até caiu dentro dele. Ele vai tentar te morder de casa. Tá bom. É, ainda bem que o meu plano deu certo. Vai. Atira nesse bicho. Meu Deus. Esse bicho não morre, cara. Ele é muito poderoso. Ai, galera. Mica. Que? Tá na hora do plano. O plano tá. Ô, qual que é o plano, galera? Vem, vai, Didin. Vai, Didin. Sai, Thor. Esse é o plano? O Didin entrar dentro dele e explodir de dentro pra fora? Não tô entendendo o plano. Eu tirei o tolo de perto de você. Fazer. Empolveriza o bicho. Vamos nessa. O Didin tá entrando dentro do bicho. Que plano é esse, Mica? Me explica. Ele ia pulverizar o bicho com a arma dele verde. Mas, pelo visto, eu acho que ele não trouxe munição. Engatou. Ele não tá atirando. Atira logo, Didin. Atira logo. Tá bom. Mudança de planos. É só atirar nele. Vai. Vai, 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 vai. Vai. Boa, galera. Acerto. Caraca, mano. Que bicho complicado. Vocês perceberam que cada vez tá ficando mais difícil, Mica. É. Ainda bem que hoje a gente trouxe uma cabeça a mais. Porque senão a gente não ia conseguir, Loki. Ou ia demorar muito. Ainda bem que a gente trouxe o Thor. O quê? Uma cabeça a mais. Ué, eu pensei que fosse eu. Eu também. Você é cabeça a menos. Como assim? Eu ajudei muito nessa missão aqui, tá bem? Eu disse todo o plano que ia acontecer. E você me tira pra nada? Fala que o Toque fez alguma coisa? Esse cachorro só tentou me morder e ficou voando. Pior que ele tentou morder de cabelo pro mundo tim-tim. Mas tá legal, galera. Olha, mas foi porque você atingiu ele. A culpa não é do coitadinho. Todo mundo tá de parabéns hoje. A nossa missão foi concluída. É isso que é importante. É isso que não. Tem uma coisa que é mais importante. É verdade. Eu quero meus frangos fritos. Eu vou voltar pra cá. É meu hambúrguer. Ai, droga. Eles não esqueceram. Ai, tá legal, galera. Como prometido. Eu vou entregar pra vocês o que vocês querem. Peraí. Uhul! Aquilo lá atrás é... Uma outra criatura hormíder. O quê? O quê? Onde? Onde, Tietim? Tchau, galera. Falou! Pega ele! Ai, droga. Tô sem combustível. Lucky, seu filho da mãe. Valeu! Pega ele! Deinabor. 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 Uma criatura sem piedade. Não sabemos de onde ela veio. Sua aparência é bizarra. Ela possui três braços. Um deles em sua cabeça. Ele caça suas vítimas usando a voz de seus parentes. O enganando. E com isso ele consegue entrar na casa de qualquer um. Ai, Mico, você tá preparado, cara? Porque hoje a criatura parece ser uma criatura sinistrona. Olha aqui. Não abre a porta. Dá uma olhada nessa imagem, cara. Que bicho estranho é esse, cara? Eu achei que era tipo um vampiro. Sabe aquele negócio que o vampiro só pode entrar na sua casa se você deixar? Então, eu pensei que era isso. Caraca, verdade. O vampiro não pode entrar na casa dos outros sem permissão. Por isso que ele meio que se camufla, né? Ele finge ser uma outra pessoa. E aí ele pede permissão pra você. Aí caso você fala, pode entrar. Aí ele te ataca. É, aí ele te devora completamente, cara. E aí eu tava pensando que era um vampiro. Não, não. Porque você falou, não abra a porta. É, mas não é um vampiro. Mas funciona parecido. Bom, essa criatura aqui, se eu não me engano, é The Neighbor. É uma criatura chamada O Vizinho. Basicamente... É, o vizinho é Neighbor em inglês. Ela consegue camuflar a voz de outras pessoas. Então ela toca a campainha e ela fala. Tipo, com uma voz de uma outra pessoa. Talvez do seu vizinho, alguma coisa do tipo. E aí você meio que já tá familiarizado. Abre a porta e tudo acontece. É, tá bom. Fica aí, Loki. Eu tô ficando com medo de você, cara. Qual é, cara? Vambora. A gente tá aqui com armas preparadíssimas pra essa missão. Temos aqui algumas... E se você for o The Neighbor, hein, cara? Você acabou de falar que pode imitar vozes. Mica, assim você tá me ofendendo. Eu falei que imita vozes. Eu não falei que se transforma. Tipo, dá pra ver na minha cara aqui que eu não sou ele, cara. Entendi. Não, eu tinha entendido isso. Com certeza. Olha, eu não quis te chamar de fim, não. É porque eu achei realmente que ele mudava a aparência também. Não, até porque, assim, se fosse pra falar que eu pareço essa criatura, eu ia ter que ficar... Eu ia falar feliz porque o dente dele é tudo certinho, mas não, esse bicho é muito feio. Mas, ó, parece que ele foi no dentista porque os dentinhos dele estão tudo certinho, olha lá. Tá melhor que os meus dentes. Só que os dentinhos dele são meio amarelos em cima, né? Meio verde. Eu acho que ele não deve escovar direito. É verdade. E, peraí, agora que eu tô reparando, eu tenho uma cabeça ali dentro. Parece que ele tá sempre olhando, tá vendo aqui? Ai, que que é isso, cara? Talvez seja essa cabeça que simula a voz. Deve ser ela que fala, até porque precisa de cordas. Vocais, né, pra falar. É, eu acho que sim. Se você não tem cordas vocais, você não fala, né? Então... É, mas pode ser que ele use o poder psíquico, né? Não sei até que ponto, acho que... É. Ih, lascou tudo. A polícia já chegou no local, olha ali. Bom, então vamos embora. Eles já vão resolver isso, né, cara? Volta aqui você e o Thor. E, pelo visto, o Thor ainda tá cheirando o seu peido fedorento, cara. Não, eu trouxe... Eu quis trazer ele hoje. Eu tô gostando de trazer ele nas missões. Ele tem ajudado bastante. Ajudado em quê? O Thor, na verdade, ele só atrapalha. Ele fica na frente da gente quando a gente quer enfrentar a criatura. Ah, você não lembra no Traitor lá? Ele saiu mordendo ele assim, ó. Nhaque, nhaque. Foi a primeira vez que eu vi o Thor realmente fazendo alguma coisa. Nada contra você, Thor. Porque você é um cachorro incrível e muito bonitinho. Mas você não ajuda muito. Eu acho que ele não entende. A gente tem que colocar configurações de ataque pra ele. Tipo, toda vez que aparecer algum monstro, alguma coisa do tipo... Ele lançar mísseis, teleguiados, alguma parada assim. Cara, eu acho que é uma boa ideia. Só que eu não sei se tem na configuração padrão do sistema dele. Então a gente teria que criar. E isso ia dar uma trabalheira do cão, viu? Ah, mas a gente... Literalmente do cão. Tá, ô, Mica. Como eu falei, a polícia já chegou no local. Então provavelmente ela recebeu as ligações de emergência igual a eu. Porque eu fiquei sabendo, de acordo com as minhas informações, minhas pesquisas, que a criatura foi vista no local. Por câmeras de vigilância noturna. Eu acho que deve ter, tipo, essas daqui. E é muito importante a gente não ser visto nessas câmeras, Mica. Porque a gente faz um trabalho secreto, cara. Entendeu? É... E se eu falar que tem uma câmera aqui? Ah, elascou tudo. Eu tô de frente pra ela. Ô, Mica, diz que ela não tá funcionando. Ih, rapaz. Tá a luzinha vermelha ligada, cara. Ai, mas que droga. Tipo assim, a minha cara vai ficar estampada. Peraí, deixa eu falar. Eu sou só o entregador de pizza. É eu e o... E o Mica. Ué, você tá de terno e eu tô de roupa casual, cara. Eu acho que eles não vão acreditar que a gente entrega pizza. Então a gente é um casal que veio aqui pra fazer uma festa. A gente achou que era uma casa de festa. Só que na verdade a gente percebeu que é apenas uma casa. Então a gente tá indo embora. É, eu gostei dessa ideia. Cadê a festa? A gente é um casal, é. Mica, eu tô mentindo pra câmera. Sai daí, vem pra cá. Ah, tá. Tô indo embora, estamos voltando pro carro. Ai, tá muito pesado. Mica, sai daí, cara. Corre. É, a câmera não pode ver a gente. Eu não consegui abrir o portão, cara. Eu acabei de dar um caô bonzão. Tá, a gente veio pra festa, mas... Será que ela pega áudio? Mica, não tem festa nenhuma. É só uma zoeira pra câmera entender, achar que a gente tá indo pra uma festa. Só que na verdade a gente tá vindo pra missão. Porque eu não quero saber como... Eles podem descobrir que a gente entrou na casa, entendeu? Mexeu nas coisas e podem depois procurar a gente. Entendi, cara. Eu não tava entendendo essa parte, mas... Eu não consegui abrir o portão, então, de qualquer jeito, a gente não vai conseguir entrar. Ah... Né? Olha ali o buracão ali. Eu acho que a gente não precisa do portão pra isso. Olha, cara! Perfeito! Tudo perfeito hoje, olha só. Tem uma passagem secreta aqui. Ah, tá bom demais. Até pra ser verdade. Tipo assim, você tem uma passagem secreta no meio do portão... É, não é tão secreta, né? É, eu acho que... Será que foi a criatura que fez esse buraco? Eu tava pensando justamente nisso, Loki. Ah, a criatura... Ela pode ter quebrado o portão e entrado. Se bem que... Olha... Será que isso já considera uma porta ou só considera lá? Senão ela poderia ter quebrado. Ah, eu não sei. Eu não sei. Eu acho que a porta deve ser considerada a porta da casa mesmo. Não um portão. Tá legal. Bom, vamos continuar procurando. Olha só, essa casa é tão de rico que tem uma rua dentro do condomínio deles, velho. Isso que eu ia falar. Na verdade, você não entendeu eu não, Mica. Essa casa aqui só tem ela dentro desse lugar aqui. É uma mansão. É verdade, cara. Eles têm uma rua particular. Droga, aquilo ali é sangue, Mica. Eu acho que a gente deve ter chegado atrasado. Talvez os policiais devem estar em apuros, cara. Meio que correm um pouquinho. Dá uma corridinha. Vai, Loki! Rápido, rápido, corre! Já cansei. Sério? Depois você que me chama de sedentário porque... É que hoje eu comi batata frita no almoço. Geralmente quando eu como batata frita, me dá canseira nas pernas. Você não pode comer coisa oleosa antes da missão, cara. Você tem que comer uma saladinha. E aí, depois da missão, um hamburgão pra comemorar. Até parece que você faz isso. Você come hambúrguer antes da missão e depois. Ah, já ouviu aquele ditado? Faça o que eu digo não que eu faço. É exatamente isso. Ah, já vi esse... Caraca, olha o carro do cara. É tipo... Eita pedo! Esse carro seria o quê? Uma Lamborghini? Ah, eu não sei. Não conheço muito de carro, mas eu acho que pode ser uma Ferrari. Olha só, cara. Eles têm uma cachoeira... Olha só. Ferrari? Isso não tem cara de Ferrari nem aqui, nem na China. É, não sei. Eu não conheço de carro, mas olha só. Eles têm uma cachoeira em casa, cara. Eu não vejo que eles são muito ricos. Ô, Meca, a gente bate na porta ou a gente sai entrando? Eu não sei. Pode ser que a polícia esteja lá dentro. Então a gente tem que tomar cuidado, porque eu não quero ser preso. Será que eles já sabem dessa criatura? Porque senão eles podem achar que nós somos uma criatura. Porque a gente tá pedindo pra entrar na porta, né? Caraca, você falou tudo agora. Então, tipo, a gente entra... Mas como a gente vai entrar, então? A gente tem que entrar secretamente? Olha só, tem uma entrada aqui, ó. Na verdade, essa é a entrada aí que é a entrada normal, eu acho. É, eu acho que eles foram meio burros em fazer essa logística de casa, né? Meca, é porque ali deve estar fechado, geralmente. Só que alguma coisa aconteceu que a garagem tá aberta, entendeu? Ah, entendi. Bom, mas vamos procurar lá dentro. Alô, a gente não é monstro! A gente não é monstro! Ai, Mica, a gente chegou realmente atrasado, cara. O policial! Eu acho que a gente nem precisa disfarçar, porque pelo visto o monstro atacou o policial também. Que droga, Lorde! Que droga! Será que... Será que cadê as pessoas dessa casa? A gente precisa proteger elas! Ah, assim... Eu não vou dizer que eu sou um detetive, mas... Com certeza só mora uma pessoa nessa casa. Uma pessoa? Nessa casa enorme aqui? É, porque dá pra perceber, porque olha só, a decoração. E é uma pessoa masculina, porque olha ali. Tem bastante bebida, tem piano no meio da sala, entendeu? Tem aquele carro na garagem. Mas... Tá dizendo que... Ah, só tem uma pessoa aqui, com tanto de bebida e tanto de coisa. É, porque eu conheço a pessoa que mora aqui. Quem que é? É um famoso. Ele é famoso no TikTok. Eu não queria falar... Não vai dizer que é o nosso amigo Pedro Guerreiro, né? Não, não é o Pedro Guerreiro. Eu não queria falar, porque eu sei que você fica ansioso e quer ficar tirando foto. Peraí, quem que é? Fala agora, fala agora! Não, eu não vou falar. Ele faz dancinha no TikTok. É só isso que eu vou falar. É só esse o mistério. Faz dancinha no TikTok. E pelo visto ele deixou o bife aqui, ó. O bife tá queimando. O Henrique do Palmeiras faz dancinha no TikTok. Ah, eu falei... Eu falei influencer no TikTok. Não falei jogador de futebol? Ah, influencer, tá, que dança. Eu não sei, cara. Eu não tô lembrado agora. Mas, enfim... Eu não me importo com quem seja. Eu só sei que eu vou proteger essa pessoa. É? A pessoa é bem famosa. Você não vai falar mesmo? Eu não vou falar, mas eu tenho certeza que você gosta dela. Tá, então eu vou ficar na curiosidade. Mas um dia a gente vai comprar uma casa igualzinha essa aqui. Ah, Mica. Eu acho que vai precisar de bastante grana pra isso. Porque olha o tamanho dessa mansão, cara. Tem tudo. Se duvidar, deve ter piscina em algum lugar. A gente vai ter que trabalhar uns 20 anos sem... Gastar nada. Ai, Mica. Eu acho que o dono da casa tá ali, porque... Ah, não, cara. É o dono da casa, eu acho. Ai, pelo visto ele foi atacado pela criatura. Pelo visto a gente chegou tardíssimo, cara. Ai, olha a água da piscina. Não, Thor. Você tá aí, Thor. Pelo amor de Deus, Thor. Não é refrigerante pra você cair de boca, não, Thor. Thor, você é meio pangão às vezes, cara. Eu, hein. Para de brigar com o garoto. Ele é um cachorro robô. Ele erra, mas ele tenta acertar. É, e por ele ser um robô, ele devia ser mais inteligente que a gente, não é? Ai, você tem um ponto. Mas ele é um cachorro, ele não é humano. Então, eu já não sei. É, isso é verdade. Mas ele pode ter uma configuração de um robô humano também. Tá, eu vou dar uma olhada no segundo andar, Mica. Pra ver se tem alguma outra coisa aqui. Eu vou com... Tá, olha aí. Eu vou só garantir que não tem nada aqui embaixo. Deixa eu dar o banheiro aqui. Ai, caraca. Tem mais sangue aqui na parte de cima. Deu... Eu olhei o banheiro. Eu olhei o banheiro. Tem mais sangue aqui na parte de cima. Dentro do quarto. E pelo visto, minha teoria tá errada. Porque esse quarto aqui é um quarto de casal. É. E pelo visto, alguma menina dormia aqui. Porque olha isso. Tem bastante roupa de mulher? É. As roupas são femininas, né? E aqui tem aquele negócio de maquiagem. Então, pode ser que seja uma menina que durma aqui. É, eu acho que deve ser. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que tem mais coisa aqui pra frente. Ah. Parece ser duas meninas. Mas aí não tá fazendo sentido. Porque... Quem é o nome daquele quarto lá? Aquele cara da piscina? Ele... Dorme aqui ou dorme no outro quarto? Isso não tá... Sei lá. Não tá batendo. E a criatura? Pra onde ela foi? Eu não faço ideia, cara. Dá uma olhada nas janelas, cara. Que voz é essa? Ai, Mika. A criatura tá ali fora. Você tá vendo o que eu tô vendo? Ela tá ali. Ela tá olhando pra mim. Ela tá olhando no fundo dos meus olhos. Peraí, esse vidro dá pra olhar? Ele é translúcido ou ele é um vidro fumê? Eu não sei. Eu só sei que ela tá se mexendo. Olha lá, Lucky. Caraca, e ela tá com o policial agarrado. Você tá vendo aquilo? Eu vi. Vamos salvar ele. Rápido. Eu acho que ele já deve estar morto. Porque ele não tava nem gritando. Ah. Talvez ele possa só estar desmaiado. É, talvez ele possa estar desmaiado. Vamos pensar no lado positivo das coisas. Tá legal. Ô, Mika. A gente tem que tomar cuidado, cara. Porque a criatura é muito perigosa. Você viu, cara? Ela acabou com dois policiais rapidinho. Eu sei que ela é muito perigosa. Mas eu e você e o nosso amiguinho Thor aqui, vamos dar conta deles. É, mas o Thor não faz nada. Esse que é o problema. Tá legal. Eu tô no meio da floresta. Eu tô com medo. Tá. Eu também. A criatura veio pra cá. Não veio, Mika. Eu acho que sim. Você quer se separar ou não? Ah, separar não, cara. A gente não é escubidu pra separar e procurar pistas. Tá. Eu também não quero me separar, Loki. Pra onde que essa criatura foi, cara? Não é possível. Eu não sei também. Deixa eu dar uma olhada. Ai, ela tá atrás da gente, Mika. Ela tá atrás da gente. Ela deu uma volta. Ai, Loki. Ai, caraca. Ela deve ter largado o policial em algum lugar, mano. Olha os dentes desse bicho. Tá legal. Mika, a gente tem que enfrentar ela. Toma cuidado com o abraço dela. Pelo visto, ela pega... Nossa, ela tá tentando te dar um tapão, velho. Calma. Ela tá... Ai. Ela tá tentando bater no Thor. Espera aí. O Thor... Thor tá batendo nela. Vai, Thor. Acaba com ela. O Thor tá lutando com ela, cara. Finalmente. Caraca, é o Thor modo em ação. Pela primeira vez a gente tá vendo uma coisa inédita. O Thor tá metendo a monta escada. Caraca, Thor. Tá mandando bem pro cachorro robô, cara. Vai, Mika. Tira. Vai, Thor. Eu tô tendo que recarregar, Loki. Pronto. Mika, toma cuidado, cara. Ai. Meu Deus do céu. Caraca. É difícil não acertar o Thor porque ele tá bem na minha frente. Você vai ter que tirar nele. Pior que é complicado mesmo. O Thor fica entrando na frente. Ai. Pior que a criatura tá encabulada com o Thor. Ela tá atacando firme ele. Eu acho que ela não gostou dele. Tipo, eu não sei porquê. Ai. Sai fora, criatura. Ai. Eu vou ter que sair da sua linha de fogo também. Que droga. Sai fora. Pior que o Thor tá ali. Sai daí, Thor. Sai daí. E o Thor tá igual maluco. Sai da frente, Thor. Eu acho que eu vou ter que deixar ele em casa, Loki. Ai. Leva ele pro carro. Leva ele pro carro. Eu acho que eu consigo segurar a criatura. Vem, Thor. Vem, vem. Ai. Tá legal. O bicho tá indo atrás de vocês. Que é o problema? Meu Deus do céu. Eu tô tentando, mas ele tá indo atrás de tu. Sério? Ele não tá atrás de mim. Ele tá atrás do Thor. Vai, 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 vai. Agora ele tá vindo pra trás de mim. Ah. Não demora. Conseguiu. Não demora. Ai. Corre. Corre. Tá. Eu vou botar ele aqui, Loki. Tá legal. Bora desligar. Ai. Desligar. Aqui, botão de desligar. Achei. Ai, caraca. Morulha essa criatura. Ela tem um braço na sua cabeça. Tô voltando, Loki. Pera aí. Minha cabeça nem é tão grande. Não. Eu tô falando da criatura ter um braço na cabeça dela. Eu não tô falando da sua cabeça especificamente. Toma essa. Tô atirando nele. Vem pra cima de mim, seu bicho feio. Ai, caraca. Vai. Toma, 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 toma. Toma. Usa essa nova arma aqui. Atomizadora de monstros, de criaturas. Ai. Toma essa. O veriz desse bicho. Ai, recarregando. Vai, laser. Essa arma aqui, Mika, ela é inspirada nas armas do Mibes, homens de preto. Você já viu aquele filme? Já. É muito legal isso aqui. Então, eu vim com perigo. Essa arma aqui, ela faz exatamente a mesma coisa, mas eu tô achando que ela é meio fraquinha. Eu acho que o perigo não deve ter carregado ela o suficiente com o motor. Deve ser uma atualização daquela antiga Alien Blaster. Ai, o perigo falou que com essa arma aqui eu mataria a criatura em dois tiros. E pelo visto, eu acho que é mentira. Ah, não matou com dois tiros, mas foram... Um, dois, três. Eu usei três pentes. Ah, mas são quantos tiros? Ah, sessenta na minha arma. Ah, como é que você sabe? Você fez essa conta de cabeça. Ué, tem vinte tiros por pente, ou seja, três vezes vinte, que é sessenta. Tá legal, tá legal. Bom, Mika, pelo menos a gente conseguiu enfrentar a criatura. Criatura sinistra, cara. E atacando as pessoas. Ah, cansei. Ah, sabe o que você tá merecendo? Ah, o que tá merecendo? Ih, você sabe o que eu vou falar. Uma dancinha no TikTok? Eu não vou fazer uma dancinha com você. Não, não. Eu não vou fazer. Até porque o cara que morreu já é famoso. Eu não falei de dancinha, eu queria comer. Mas e se eu penso em comida, Mika, qual é? Ah, cara, comer é a melhor coisa do mundo. Eu concordo com você. Mas a gente precisa fazer mais exercícios, cara. Eu quase não aguentei enfrentar esse bicho. Eu tava com a respiração, sabe? Saindo do pulmão. Os nossos exercícios são correr atrás do monstro, cara. A gente já se exercita bastante fazendo isso. É, eu acho que não. Uma hora o monstro vai ser bem mais forte do que a gente pensava. E a gente vai ficar ferradinho. Então hoje a gente não vai comer hambúrguer da pós-missão. Vai comer só brócolis. Tá bom, vamos fazer exercício. Brócolis puro? Brócolis puro. Você vai comer brócolis puro. Eu preferi na academia do que comer brócolis puro. Vai ter que comer brócolis puro. Você vai comer brócolis puro, enquanto eu vou pro McDonald's. Ah, que dro... Peraí, mas, Loki, você acabou de dizer que era sem hambúrguer. É, mas você não falou uma coisa? Faça o que eu falo... Peraí. Faça o que eu digo? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Tchau, Mika. Falou, eu vou pro McDonald's, cara. Peraí, me espera, Loki. Tchau, 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 Tchau.